Boa tarde, senhoras e senhores. Iniciaremos neste momento a segunda mesa redonda do colóquio Narrativas do Eu na Literatura e na Comunicação, Gênero, Afeto e Produção de Sentidos, intitulada de Gênero, Corpos e Narrativas na Mídia. Convidamos para coordenar a mesa o pesquisador Humberto Foá, professor do Programa de Pós-Graduação de Letras e Estudos Literários e vinculado ao Departamento de Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Com a palavra, o professor pesquisador Humberto Foá. Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos aí para, infelizmente, a última tarde de discussões. Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez o convite e agradecer os que comporão a mesa para as nossas discussões. Nós começaremos visando que temos três trabalhos e que as perguntas serão feitas no final e que cada pesquisador terá 20 minutos para poder desenvolver a sua apresentação. E aí depois a gente vem, então, para as discussões e depois teremos um intervalo para o café. Tá bem? Bom, então nós começamos, convidamos o professor e pesquisador do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade e em Desenvolvimento Sustentável, Eulia Davi Siqueira, que vai apresentar o trabalho A Natureza Cultural do Bronzeamento Natural, Individualismo, Conflito e Saber Biomedical. Também convidamos o doutorando e mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ, Fábio Grotz Majerovich, que apresentará o trabalho Nós Defendemos uma Liberdade de Importunar, indispensável à liberdade sexual. Notas sobre sexualidade e moralidade contemporânea. Escrita em coautoria com Bruna Rodrigues, doutorando em Comunicação da UERJ, da UFRJ, desculpa. E, finalmente, convidamos a Jéssica Ventura, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Jéssica irá apresentar o trabalho Discurso sobre Consumo de Moda nas Redes Sociais, uma análise sobre as narrativas do eu em um espaço de sociabilidade e interação. Então, passamos a palavra para o professor Eul, que iniciará as discussões. Obrigado. Boa tarde. Esse trabalho, antes de tudo, gostaria de agradecer mais uma vez a Daniele, Denise, aos colegas da UFJF, da UMB, enfim, e de outras instituições, a Fundação Casa de Rui Barbosa, pela oportunidade e pela acolhida. Esse trabalho surgiu de uma provocação em um evento do qual eu participei junto com o Marcos Fábio, no Inca. Se não me engano, foi em janeiro, foi em fevereiro desse ano. E, a partir dessa provocação a respeito das fake news que abordavam a temática do câncer de pele e de outras doenças, eu me lancei a esse desafio de tentar, enfim, reflexionar, refletir um pouco sobre essa ideia, essa instituição total chamada bronzeamento natural. Bom, eu estou tratando o bronzeamento natural. Evidentemente, é uma instituição social, é um complexo de instituições sociais que se reúnem para formar isso que a gente chama de fato social total. A referência é a Marcel Mouzzi. O bronzeamento natural já existe há algum tempo, mas ele foi impulsionado, sobretudo a polêmica, foi impulsionada a partir do clipe da Anitta Vai Malandra. É uma prática cultural bastante disseminada entre as camadas populares do Rio de Janeiro, sobretudo entre mulheres, mas também nós vamos encontrar mulheres de outras camadas ou classes sociais praticando esse tipo de atividade. E a gente vai observar também a emergência de um discurso biomédico que se manifestou, que emergiu a partir do momento em que esse clipe impulsionou essa imagem, ou esse conjunto de imagens, a respeito disso que a gente está chamando de bronzeamento natural. Sobretudo associado a um risco à saúde das mulheres. E também, nesse primeiro momento, eu vejo muita ambiguidade em torno dessa instituição, o bronzeamento natural. E ela vai ficar mais clara à medida que a gente for avançando a discussão. Para dar conta também de uma das temáticas desse colóquio, eu investi, abri uma frente a partir de uma série de falas que convergiam para a Erika Bronze, a chamada Personal Bronzer, que, enfim, é tida como uma das criadoras desse processo de bronzeamento com fitinha, esparadrapo, contacte, vale muita coisa para fazer essa marquinha perfeita. Essa é uma categoria bastante importante nos discursos. Ela foi responsável por moldar o corpo de Anitta com fita no clipe. Ela foi contactada pela Anitta e não só moldou o corpo de Anitta com a fita, como também fez parte do videoclipe. E ela aparece nos discursos que eu estou estudando, investigando ainda, a ideia de que ela é esse modelo de profissional de origem humilde, mas bem sucedida no mundo do embelezamento corporal. Então, essa é uma outra frente que se vislumbra nesse trabalho. O objetivo é compreender a produção de sentido em torno disso que se está chamando de bronzeamento natural, em pelo menos duas reportagens veiculadas na plataforma YouTube e além também de sites de jornais que eu fui investigar. Há muitos materiais nas plataformas sobre bronzeamento natural, mas eu selecionei dois a princípio. Bom, eu também criei alguns problemas de pesquisa. Afinal de contas, acho que isso é bastante importante no trabalho. O primeiro deles, acho que o que me interessava no primeiro momento mais era a respeito do processo de individualização ou internalização e subjetivação da norma social que se traduziria em uma maior responsabilidade nas escolhas da pessoa, nas escolhas do sujeito. Isso poderia estar presente num tipo de narrativa que eu estou investigando. A segunda questão seria será que a Erika Bronze pode expressar essa fabricação da subjetividade com base na sua profissionalização em um contexto urbano? E aí a minha referência é sobretudo a discussão do Zimmel na metrópole da vida mental. E eu também pensei em um terceiro problema, há muitos, mas eu limitei a três, que seria será que a partir da perspectiva zimmeliana, de que, na medida que os grupos, os círculos sociais, eles podem ser criados pelos sujeitos em interação social e eles representariam uma certa autonomização a um conjunto de regras ou normas exteriores, eles não implicariam no fato de que as próprias integrantes desses círculos poderiam se dar as próprias regras das suas ações ou das suas interações, criando até um espaço maior de autonomia, mas é aí que entra a ambiguidade com a primeira questão, com o primeiro problema de pesquisa. É uma pesquisa qualitativa, abordagem hermenêutica interpretativa, estudo de caso, e eu também realizei uma pesquisa bibliográfica bastante significativa. E os assentos estão ao contrário, se deve ao meu computador, que é francês, eu tenho há dez anos e não consegui até hoje achar o assento agudo. Enfim. O referencial teórico, eu vou discutir esse referencial ao longo dos slides, então não vou me detener porque senão mais da metade do tempo já vai ser gasto aqui. No que consiste o bronzeamento natural? Eu selecionei algumas das etapas que compõem esse processo que são as mais importantes. Em primeiro lugar, ele ocorre na laje, aí também tem uma relação com o trabalho, acho que era da Fabiana, sobre essa ressignificação da laje. Ele é personalizado, ele vai se dar preferencialmente, no caso, para a Erika Bronze, entre seis e nove e trinta da manhã, que é o horário preferencial para se expor aos raios solares sem tantos danos à pele. O número de sessões para ficar no ponto, essa é uma outra categoria importante, são três. Então, a partir de três sessões, você já está no ponto. É uma categoria que também nos remete ao mundo muito animal. Já cozinhou, já está no ponto. Isso custa 210 reais. Cada sessão, 70 reais. Todas as mulheres que se expõem, que fazem esse bronzeamento nas lajes, elas passam protetor, fator protetor solar, 30. E há um conjunto de mulheres que passam esses protetores, esse creme, nelas. Ainda se faz uso do acelerador de melanina, esse é um produto criado pela Erika Bronze. O pote de 90 gramas sai a 70 reais. De costas, nas preguiçadeiras, as mulheres ficam cerca de 1h30. E depois, vai para uma segunda etapa, 1h20 de frente, em cadeiras. Sempre a hidratação com ducha, ou chuveirão, e o consumo de melancia, porque no discurso da Erika, contém beto caroteno, isso é muito importante. Além disso, todas as mulheres que pagam por essas sessões, elas dispõem das fiscais do bronze. As fiscais do bronze vão, de tempos em tempos, conferir se a marquinha está sendo feita e feita corretamente. É um momento de grande tensão, porque elas vão buscar essa marquinha perfeita. E o bronzeado perfeito. O pacote, para quem passou da terceira sessão, é de 50 reais. Existe essa ideia, essa categoria de manutenção também, que é muito importante. Muito bem lembrado. Essa é uma imagem da Erika, que apareceu num jornal direto das ruas. É um jornal que é de Mato Grosso. e está falando dessa carioca. E aí, eu selecionei uma fala, eu construí uma fala em cima da Erika, sobretudo, focalizando nessa narrativa dessa subjetividade, dessa mulher. Então, ela é esteticista e personal bronze, iniciou a carreira aos 15 anos, ela bronzeava a si própria e as amigas, como, enfim, um entretenimento. Sua primeira laje ficava na comunidade de Vila Aliança e ela, na verdade, começou a fazer sucesso quando ela se mudou para Realengo. E aí, o local, digamos, um pouco mais acessível e com mais visibilidade e menos complexo do ponto de vista da violência. Essa é uma imagem do site dela, ela criou um site, a Erika Bronze, e aqui tem uma modelo que veste um dos biquínis que ela desenhou, ela desenhou um conjunto de nove biquínis, se eu não me engano, e criou o seu produto, a Erika Bronze, que é o acelerador de melanina. Essas fórmulas de bronzeamento, não vou me estender sobre elas, porque todo mundo conhece um pouco, todo mundo já fez um pouco disso. Óleos, cremes, loções, e por aí vai. Bom, e ela monta artesanalmente o biquíni em 15 minutos. Esse é um dado interessante, porque remete também para um campo de uma produção manual, artesanal, que é muito valorizado hoje em dia, em termos, inclusive, do campo do patrimônio. E é de origem humilde se tornar essa empresária criativa de sucesso. Em uma das imagens que eu recortei do tube dela, que está no YouTube, que foi uma reportagem do SBT, em 2016, aparece bastante essa dimensão da estrutura burocratizada da estrutura burocratizada do seu empreendimento. Veja, a Érica, ela tem atendentes, ela tem auxiliares, ela é uma empresária, ela contrata, ela emprega, ela é uma empregadora, é uma empreendedora, é uma empresária. Então, isso é alguma coisa bastante importante a respeito da subjetividade dessa mulher, da sua narrativa, da sua carreira. Quando a Anitta usa esse biquíni no clipe, ele se torna uma verdadeira febre. Inclusive, ele é posto à venda no comércio popular e muitas pessoas se beneficiam dele. Havia pessoas que estavam desempregadas à época e que compraram dezenas ou centenas de biquínis de fitinha e fizeram bons negócios. Mas o importante é mostrar um pouco dessa dimensão associada com uma fala da filósofa francesa Isabelle Queval. essa relação normativa é ambivalente no que ou nisso em que ela desloca a responsabilidade da sociedade para o indivíduo. Uma coisa que eu procuro focalizar ou centrar a análise nesse material é a respeito justamente dessa interiorização, dessa subjetivação da norma e, correspondentemente, um grande aumento de responsabilidade que é legado ao sujeito ou ao indivíduo. Vigarrellot, por exemplo, Jorge Vigarrellot traz para a gente uma ideia bastante interessante que complementa a de Queval ou acrescenta, por exemplo, falando que emagrecer é uma obrigação rigorosa, mas nós poderíamos colocar aí o bronzear-se, generalizada, porém, nada de mais individual e personalizado. Então, apesar dessa ideia de um conjunto de regras ou normas exteriores bastante generalizada, isso se individualiza e se personaliza. E aqui algumas matérias que mostram em diferentes jornais um pouco desse olhar biomedical que foi despertado a partir do clipe Vai Malandra e a associação com essa prática do bronzeamento natural. Biquíni adesivo, tendência, não é recomendada por dermatologista. Esse é o profissional médico que preferencialmente vai elaborar um discurso de alerta de censura a respeito desses riscos. E aqui em um jornal do Nordeste Marquinha perfeita Veja os riscos ao trocar o biquíni pela fita isolante O que não dá enfim grandes diferenças mas sobretudo no conjunto de práticas que você põe em operação sim isso daria algum tipo de diferença mas há um alerta e há um olhar sobretudo moral nesse discurso biomedical Bom parece que nós estamos diante de um campo onde temos mulheres autônomas livres fazem o que querem o que gostam e numa frase que eu filtrei discurso da matéria do SBT a repórter pergunta para uma dessas mulheres mas pergunte para elas se ficam cansadas a cliente diz não nunca queremos ficar bonitas então parece que a gente está realmente no campo da autonomia da liberdade total mas não é isso que apareceu para mim num segundo ou terceiro momento o Vigarrelo vai trazer ainda para a gente essa ideia de que o ideal ele se prescreve agora não mais temos uma autoridade que desce de cima para baixo e restrita vertical e indiscutida mas a insistência sobre as escolhas individuais a realização de si e quem vai jogar um grande papel nisso quem vai jogar um grande papel nisso são as digital influencers são as celebridades enfim pessoas que aparecem em programas como Big Brother e por aí vai elas sugerem eu faço assim ninguém está dizendo para você fazer assim mas eu faço assim e isso acaba aparecendo para o sujeito de uma forma que parece que ele é o senhor das suas escolhas das suas ações só um pequeno comentário porque ainda tem cinco minutos nessa imagem aqui da matéria do SBT a repórter já está no final da reportagem ela está fazendo essa expressão aqui porque alguém perguntou para ela e você você também faria a marquinha do biquíni por aí o biquíni de fitinha ela fala não a minha pele é muito clarinha e o dermatologista dermatologista em casa olha se ele visse isso pum cai para trás quer dizer aparece nesse material nesses materiais aparece sempre uma referência a esse saber médico de que haveria uma censura ou que se estaria fazendo alguma coisa errada ou indo além de uma certa fronteira que demarcaria o bom senso de uma conduta arriscada considerações provisórias bom o bronzeamento natural que a gente já sabe que ele é totalmente social e cultural simbólico ele vai articular três grandes dimensões que para o Mozes estavam ligadas à ideia do homem total o fisiológico o biológico a subjetividade a individualidade e o social bronzear-se é antes de tudo um fato moral e histórico até porque nem sempre se expor aos raios solares foi alguma coisa valorizada ainda hoje há muitas críticas inclusive a isso as recomendações médicas acerca dos riscos à exposição solar em laje são evidentemente morais não se trata simplesmente de um conselho médico ele traz embutido nessa fala nesse discurso uma repreensão se eu ouso dizer ou um valor para o qual as pessoas deveriam estar atentas o bronzeamento natural longe de ser voluntarista ou espontâneo de um indivíduo livre e solto de qualquer tipo de regra ou compromisso social é altamente quantificado e incorpora parte do saber médico por quê? porque naquele conjunto de etapas que são ativadas para se fazer para se colocar em funcionamento esse bronzeamento natural muitos desses saberes foram apanhados foram construídos com base nesse saber biomedical o protetor solar o horário recomendado para a exposição solar a hidratação e outras coisas mais é isso? e aí eu também digo que trata-se de uma ginástica altamente simbólica eu gostei dessa ideia e isso me ocorreu ontem não é uma prática o bronzear-se que ocorre no vácuo das relações sociais ela está sempre inserida num contexto numa situação isso se dá num contexto situacional e aí alguma coisa mais enfim para a gente discutir essas imposições exteriores são substituídas pela sugestão em grande parte deixadas a cabo das celebridades ou das digital influências talvez eu devia ter colocado isso sob a forma de uma questão de uma pergunta e a Erika Bronze voltamos a ela ela encarnaria essa figura da mulher empreendedora de origem humilde que fez sucesso ao reinventar o bronzeamento feito tradicionalmente nas periférias do Rio de Janeiro eu acho que sim eu acho que ela responde bem a essa a essa demanda agora paradoxalmente o bronzeamento implica em um alto constrangimento cujas bases restritivas nada devem aos referenciais exteriores traduzindo em outras palavras o esforço que essas mulheres têm de fazer empreender para obter essa marquinha perfeita não é nada negligenciável frente a outras atividades tão extenuantes ou quanto então é um complexo de práticas bastante digamos cansativas e a autonomia se orquestra com base na responsabilidade da apropriação subjetiva da norma exterior aumenta a ideia de responsabilidade dada a essas pessoas quer dizer você sabe o que você está fazendo você sabe dos riscos você arca com as consequências ainda que não necessariamente todas as pessoas tenham isso em mente mas é claramente deixado a cabo delas dentro dessa perspectiva um pouco das referências bibliográficas ficou horrível mas porque ficou muito pequeno é isso muito obrigado é bom agradecemos ao Euler pela apresentação estou chocado com o personal bronzer não sabia que existia essa categoria maravilhosa e vamos dar prosseguimento e convidar então ao Fábio Grotes Majerovits até o final vou aprender a falar bonitinho para a apresentação do trabalho nós defendemos uma liberdade de importunar indispensável a liberdade sexual notas sobre sexualidade e moralidade contemporânea por favor alô bom queria agradecer de novo o convite a oportunidade de participar no segundo dia que eu estou participando e esse trabalho eu fiz em coautoria com a Bruna Mariano que é uma doutoranda do PPGcom da ECO nós dois fizemos por que surgiu a ideia de fazer esse artigo e apresentar esse trabalho nós fizemos o sanduíche com Davi de Breton lá em Estrasburgo na França entre o final do ano passado e o início desse ano e tanto a Bruna quanto eu a gente estuda questões relacionadas a gênero feminismo eu no caso o aborto e a Bruna está estudando relatos de mulheres que foram vítimas de violência em redes sociais digitais então no período que a gente estava lá na França foi quando apareceu o caso do Harvard Weinstein aquele produtor de Hollywood que foi denunciado e agora está preso né foi preso então o caso do Harvard Weinstein surgiu em outubro e no início de janeiro depois de mais ou menos dois, três meses de intenso tiroteio contra não só contra o Harvard Weinstein mas contra a cultura que se chama cultura do estupro cultura do assédio essas relações de gênero bastante hierárquicas e violentas tanto física quanto simbolicamente no início de janeiro a Catherine Deneuve que é uma espécie de sol lá na França quando ela fala parece que ela ilumina tudo ela tem uma centralidade na França que é impressionante eu que vi lá ela é é mais que uma vedete eu não consigo encontrar uma deusa uma diva tem um filme da Belle de Jules enfim ela é uma figura que no imaginário francês é poderosíssima a França gosta muito de ter seus ídolos que encarnam a nação etc etc então no início de janeiro ela e outras signatárias lançaram um manifesto ponderando sobre esse clima do que eles chamaram de uma caça às bruxas no sentido de que na percepção delas estava se instaurando um clima de perseguição aos homens generalizando as críticas como se todos os homens fossem potencialmente violadores estupradores pessoas que cometem violência a partir do caso Harvey Weinstein que gerou uma série de campanhas em redes sociais digitais como o Me Too hashtag Me Too na França teve o balance tão porco que é alguma coisa como denuncia o seu porco no caso é o seu abusador o seu violentador então o que a gente buscou debater nesse trabalho são essas transformações dos dispositivos de contemporânea da sexualidade o ponto de partida é esse manifesto que foi assinado em primeiro lugar pela Catherine Deneuve esse sol essa diva lá na França que quando ela assinou já cria todo um furor na mídia na sociedade como um todo e gerou uma repercussão global a defender a liberdade de importunar estava focado mais especificamente na questão da cantada de acordo com o manifesto eles estavam incomodados com esse clima de pânico moral instalado em torno da denúncia contra a violência sexual e que isso poderia de alguma maneira acabar prejudicando as relações sociais no que elas devem ter de liberdade sexual liberdade na sua autonomia no seu desejo etc então o foco central desse manifesto é a crítica um feminismo que vitimiza as mulheres e atua justamente no sentido contrário ao da liberdade sexual defendida pelo movimento feminista dos anos 60 e 70 que é a segunda onda do movimento feminista que está muito mais focado na questão do corpo da autonomia e uma série de práticas e fenômenos que estão ligados ao corpo como aborto como a não violência e outros fatos que envolvem a corporeidade mesmo então nesse artigo a gente buscou refletir quais são os novos códigos morais relativos às práticas sexuais que começam que começam a emergir após a atuação de diversos movimentos sociais organizados entre eles o feminismo e sobretudo nesse contexto de mídias digitais sociais que está jogando combustível no debate contemporâneo sobre feminismo inclusive com alguns autores já falando de uma terceira onda classificando como uma terceira onda feminista que teria começado no início dessa década de 2010 então o contexto como eu falei é o caso do Harvey Weinstein que surgiu lá nos Estados Unidos foi estopim de uma série de movimentos nas redes sociais em defesa dos direitos das mulheres a Catherine Deniva assinou esse manifesto depois ela assinou uma outra carta só ela não com as outras 100 pessoas pedindo desculpas relativizando que o tom não era exatamente esse mais para frente eu entro detalhe e a nossa ideia é analisar os argumentos utilizados e como eles se conectam com a moralidade sexual contemporânea e com eventuais transformações e tensões no dispositivo da sexualidade atual dispositivos partindo do pressuposto Foucaultiano como um conjunto heterogêneo de instituições da mídia que é multilinear que envolve uma série de atores sociais de instituições etc então o dispositivo da sexualidade estabelece que aquilo que é considerado desejável ou não em termos de práticas sexuais então são o que a gente observou que são essas moralidades sexuais contemporâneas em choque de um lado você tem esse movimento forte de denúncia contra a violência sexual e a violência de gênero que está predominando atualmente que é importante denunciando de várias formas de violência de que as mulheres são vítimas e que toda essa moralidade contemporânea está gerada em torno de um conceito que é o conceito do consentimento ou seja que é o primário da liberdade e do bem-estar individual então o critério para avaliar todas as práticas sexuais as práticas que envolvem o desejo e a subjetividade das pessoas no relacionamento é a partir do pressuposto de que tem que ter uma congruência com uma suposta verdade interior de sujeitos expressa em seus desejos e do outro no pleno consentimento em participar das relações sexuais então todo relacionamento tem que estar baseado num acordo comum ou seja no consentimento que a liberdade a autonomia e a autodeterminação das pessoas seja bem clara e respeitada e o que que essa por que que a rejeição ao manifesto da Caterine Deneuve é porque assim que eles lançaram o manifesto no mesmo dia na mesma semana já uma tempestade de críticas a Caterine Deneuve e as outras signatárias falando que elas estavam que esse tipo de manifesto ia contra a bandeira do feminismo ia contra a ideia de liberdade e de segurança das mulheres então o que que a gente está discutindo que essa rejeição manifesta a hipótese de que tem novos modos de compreensão do que são práticas aceitáveis ou não em termos de sexualidade então você tem uma série de valores que estão surgindo e ao mesmo tempo você tem ponderações freios ou posturas contra majoritárias que estão pensando a situação da mulher de maneiras distintas no debate contemporâneo então a gente fala um pouco sobre que nenhuma transformação se dá por anulação ou apagamento completo do que antes vigorava prevalece uma coexistência entre regimes de verdade valores percepções e narrativas que convivem em diálogo e tensão e o feminismo atualmente acaba sendo um espaço de coexistência de vertentes que pensam diferente a condição da mulher que tem o mesmo diagnóstico que é a situação de desigualdade que coloca as mulheres como sujeitos vulneráveis a uma série de violências mas que por outro lado diverge no tratamento que você vai dar para o problema social que está colocado porque no caso é a desigualdade é a violência então a voz da vítima o assédio denunciado nas redes sociais então você tem esse ressurgimento do feminismo na cena contemporânea com as redes digitais sendo o palco principal sendo espaços para denúncia pela internet de casos e também de testemunhos pessoais de assédio pelos casos que as pessoas passaram e o manifesto da Catarina Deneuve critica exatamente esse clima do que eles chamam de sociedade totalitária ou seja como mulheres não nos reconhecemos nesse feminismo que para além da denúncia do abuso de poder assume as feições do ódio contra os homens e contra a sexualidade então esse tipo de argumentação criou um problema um debate super acalorado não só na França como no mundo inteiro até que no Brasil isso gerou repercussão então a gente discute um pouco sobre esse regime de verdade ou seja não é para partir do pressuposto de que cada vertente do feminismo tem a sua verdade absoluta você tem visões percepções da realidade do problema que são distintas então a gente está tratando de regimes de verdade não há uma verdade absoluta que você tem são discursos narrativos para tentar entender e para tentar debater politicamente a questão então a gente aponta esse momento histórico com sensibilidade social específica focada na ideia do consentimento e do poder como fenômeno multilineário a gente fala um pouco sobre retoma a questão do Foucault fala de uma economia política da população toda uma série de dispositivos que se formou ao longo do século XVIII XIX em torno do corpo das relações de gênero do regime secular da reprodução uma série de outros fatores contingência de tempo aqui não dá para evoluir muito e ao longo do século XX a entronização do casal heterossexual como norma biológica e moral o pós segunda guerra o surgimento da noção dos direitos sexuais que está dentro do campo maior dos direitos humanos você legitima as relações sexuais e práticas sexuais a partir de uma ideia de bem-estar individual obedida a partir de intercursos sexuais consentidos então você tem uma história para entender porque o consentimento ele está organizando esse ideal ou essa moralidade contemporânea em relação à sexualidade e isso se dá também isso é em boa de grande maneira vultosa é alimentado pelos movimentos identitários nos anos 60 anos 70 movimento feminista na segunda onda movimento LGBT no âmbito global que está focado nessa ideia do sexo ou da atividade sexual como ato de satisfação o prazer sendo valor fundamental e as questões reprodutivas ou biológicas não tanto vistas do ponto de vista da regulação moral sobre os corpos mas do ponto de vista da satisfação individual e pessoal contudo tem limites e barreiras que persistem mesmo dentro do feminismo que é o que a gente está discutindo nessa nova sensibilidade social repudiatos que não envolvem o consentimento você tem o que a gente está discutindo aqui esse manifesto da Catherine Deneuve ele coloca em cena certas inquietações e mesmo pânicos morais que emergem a partir dessa nova sensibilidade social e moral ou seja se de um lado você retira certos certos fantasmas morais e sexuais que vão perdendo força nessa nova moralidade sexual contemporânea por outro lado aparecem outros fantasmas outros monstros sexuais que são as figuras da pedofilia do assédio sexual do abuso do turismo sexual da exploração sexual e da compulsão sexual então você não tem um apagamento dessas tensões o que você tem são substituições de categorias de normal e de normalidade e a gente está usando o David Libreton nesse trabalho para pensar exatamente como que esses afetos e essas sensibilidades elas podem ser vistos também como fenômenos sócio-históricos por quê? porque essas sensibilidades essas moralidades vão mudando ao longo do tempo ao longo dos séculos era uma ao longo do século XIX era uma ao longo do século XX e agora é outra no início desse século XXI e isso não apaga as tensões que acontecem dentro desse processo de mudança então o Libreton ele está pensando a experiência individual contém o germe da experiência dos membros da sociedade então você tem sociedade indivíduo coletivo e subjetividade articulados na experiência contemporânea e para que um sentimento ou emoção seja experimentado ou exprimido pelo indivíduo ele deve pertencer de uma forma ou de outra ao repertório cultural do seu grupo então no caso dos relatos as mulheres se sentirem confortáveis para expor situações que são traumáticas são violentas é porque há uma sensibilidade mais aberta hoje em dia para que elas possam através das mídias sociais digitais expor casos que antigamente provavelmente elas ficavam em silêncio ou guardavam para si questões muito traumáticas a gente discute também um pouco o Vigarrellô que o Willer falou ainda há pouco ele tem um trabalho sobre a violência sexual que a violência sexual é a violência do nosso século do nosso tempo e nesse contexto o assédio emerge como uma nomenclatura potente que designa eventos que antes nos séculos passados não eram vistos como problemáticos como cantados por exemplo então você tem uma mudança conceitual não apenas descritiva e isso impacta na experimentação dos acontecimentos você tem um meio social incidindo sobre o sentido eu vou avançar um pouquinho e o nosso tempo que é essa ambiguidade e esses dissensos nessa nova moralidade que é o que esse manifesto da Catherine Deneuve desperta que apesar de você ter esse deslocamento da moralidade você tem nas zonas cinzentas zonas de tensão e de ambiguidade que o manifesto retoma e um dos textos do manifesto que a gente está com é esse que no texto as signatárias escrevem a beira do ridículo um projeto de lei na Suécia quer impor um consentimento expressamente notificado a todo candidato a uma relação sexual com um pouco mais de esforço dois adultos com vontade de se deitar juntos terão de assinalar com antecedência por meio de um aplicativo de seu telefone celular as práticas que aceitam e aquelas que recusam devidamente listadas em um documento ou seja nesse sentido que a Catherine Deneuve e as outras signatárias desenham essa ideia de sociedade totalitária e para a gente que está no campo da comunicação é interessante pensar como que as novas tecnologias os gadgets os aplicativos são espaços importantes para pensar essas novas moralidades e essas novas tensões então as signatárias criticam essas condenações sumárias falando que essa justiça expeditiva já fez suas vítimas homens castigados no exercício de sua profissão forçados a se demitir quando seu único erro foi ter tocado um joelho tentado roubar um beijo falar sobre coisas íntimas em um jantar profissional ou ter mandado mensagens com conotação sexual a uma mulher cuja atração não era recíproca ou seja esse choque flagrante de moralidade porque atualmente tocar um joelho ou tentar roubar um beijo já não é de maneira alguma aceito como uma prática tolerável mas de alguma maneira a Catherine Deneuve e as outras signatárias elas tentam relativizar ou ponderar não é que elas estejam defendendo a violência sexual a violência de gênero e no caso da Bruna e no meu caso a gente só está também analisando porque esse é um campo extremamente minado então o que a gente está fazendo é só descrevendo como é que essas tensões se colocam então a Catherine Deneuve e as outras pessoas que assinam fazem esse tem essa postura contra a majoritária para tentar mostrar que as relações sociais podem ter uma outra configuração diferente das das moralidades contemporâneas e que as moralidades contemporâneas não são absolutas e que ela como mulher como ela deixa claro ela tem uma outra visão do que pode e do que não pode do que ela considera como violência e do que ela considera como não violência isso está profundamente ligado à ideia dos afetos das emoções que são socialmente condicionadas que as redes sociais digitais estão colocando isso com muita força então você tem esse choque de moralidade nomenclaturas e dissensos condenações sumárias o potencial puritano que vai na contramão da aspiração de liberdade sexual isso é uma coisa que a Catarina Deneuve ela falou seguidas vezes depois da polêmica que o temor dela é de que todo esse furor essa demanda essa organização política do movimento feminista contemporâneo acabe sendo um tiro no pé de alguma maneira você tenta prescrever as relações entre homens e mulheres ou as relações sociais como um todo não necessariamente entre homens e mulheres a tal ponto que com o intuito de você proteger a liberdade das mulheres ou dos homens ou das pessoas você acaba restringindo então isso é um debate super sensível um debate sem fim acho que não tem um denominador comum mas que a gente está discutindo para pensar essas nuances das moralidades contemporâneas elas falam um pouco sobre o punitivismo a gente fala um pouco no artigo sobre o punitivismo que é essa ideia da rigidez penal mas não só da rigidez penal da rigidez social das condenações sumárias que não dão conta dos problemas estruturais servindo apenas a acalmar inquietações coletivas e que a punição pode antes dispersar as atenções ao provocar sensação superficial de solução do que ensejar mudanças nas estruturas do problema ou seja a solução penal não sendo vista como a melhor forma de pedagogia social eles propõem outras eles pensam outras maneiras no caso sobretudo a questão da educação fazer uma educação consciente das relações de gênero com uma política educacional e não focar no recurso à polícia no recurso ao judiciário para dar conta de problemas que são de base são estruturais e as considerações finais ou considerações provisórias eu gostei dessa nomenclatura porque é um tema que está em aberto então a gente retoma um parágrafo do manifesto que a Catarina Denis e as outras signatárias argumentam que os acidentes que podem afetar o corpo de uma mulher não necessariamente atingem sua dignidade e não devem por mais difíceis que às vezes possam ser necessariamente fazer dela uma vítima perpétua então nessa crítica a essa sociedade totalitária que elas estão apontando elas também estão preocupadas com essa ideia ou com esse estereótipo que às vezes é recorrente de colocar sempre a mulher no papel de vítima como se fosse um sujeito sem autonomia sem desejo sem força de autodeterminação isso é uma preocupação lá na França então essa questão da liberdade acho que por ser o país do iluminismo etc isso lá é muito forte então os debates jornalísticos que a gente estava lá antes acompanhado isso é um conceito que estava o tempo inteiro em debate então elas falam porque não somos redutíveis ao nosso corpo nossa liberdade interior é inviolável é questão da subjetividade e essa liberdade que apreciamos não existe sem riscos ou responsabilidades então a gente no artigo a gente aponta essa visão esquemática que situa a mulher como vítima perpétua desconsiderando sua agência e discernimento reiterando as mulheres retirando as mulheres a condição de sujeitos plenos o que não quer dizer que as mulheres não sejam inseridas num contexto em que as colocam em diversas situações de vulnerabilidade e violência em potencial então a gente conclui dizendo que esse é um período de intensas transformações na moralidade sexual naquilo que é tido como bom ou mal no plano das práticas sexuais e afetivas e movimentos de valorização do sujeito do bem-estar individual promoveu uma grande inquietação com práticas que não partem do consentimento e a gente conclui por fim apontando esse feminismo o feminismo contemporâneo como um movimento plural como um movimento com várias vertentes com várias formas de pensamento de olhar sobre a realidade com vários afetos que estão envolvidos múltiplas vozes com diagnósticos idênticos porque a situação problemática da mulher da mulher da figura social da mulher porém com táticas e estratégias de enfrentamentos que nem sempre concordam ou seja, são discordantes então tem até uma autora que é da UFRJ chamada Carla Rodrigues é uma filósofa ela fala do feminismo agonístico que é um movimento que não teme conflitos nem aposta em um suposto consenso então aqui são nossas referências depois se alguém desejar eu passo pelo e-mail a apresentação o texto e é isso obrigado pela atenção e daqui a pouco a gente tem as conversas e o debate agradecemos ao Fábio pela apresentação e bom damos continuidade para a apresentação da Jéssica Ventura que vai conversar conosco sobre discurso sobre o consumo de moda nas redes sociais uma análise sobre as narrativas do eu em espaços de sociabilidade e interação muito obrigado Jéssica boa tarde a todos realmente agradeço o convite da professora Denise participar desse evento para contextualizar um pouco eu estou fazendo mestrado na UERJ também me graduei lá em jornalismo e a minha pesquisa eu comecei pesquisando uma coisa que eu já pensei para o doutorado que é um fenômeno de feiras de troca de roupa usada na cidade do Rio e esse fenômeno eu vou deixar um pouco mais para frente porque eu acho que é alguma coisa que eu tenho que observar com mais calma eu acabei trocando para uma proposta de um artigo que eu tinha escrito com a Jarlene para um evento que nós participamos na PUC que falava do Desengaveta que é um programa que passa no GNT e ele fala sobre a Fernanda Paz Lemos é apresentadora e esse programa ele faz com que as celebridades desengavetem a expressão que eles usam doem roupas que elas não usam para uma causa maior que o Instituto Inca Voluntário para ajudar as crianças e a partir dessa reflexão que é o meu objeto de estudo do mestrado eu pensei para o evento em falar sobre o papel da própria apresentadora Fernanda Paz Lemos como referencial teórico eu estou trabalhando o Bodriana para falar de sociedade de consumo o Lipovetsky eu uso ele também para falar de moda mas nesse artigo eu pensei em trabalhar o conceito de felicidade paradoxal associado ao consumo de objetos o Lars Svendsen é um filósofo irlandês que trabalha moda o Pierre Lévy para falar de cibercultura esse resgate do termo o André Lemos a Raquel Rucueira também para falar de redes sociais o Iver Goffman para resgatar essa questão do papel social que a Fernanda vai exercer e a Paula Sibilha que trabalha esse conceito do show do eu dessas representações do eu nas redes sociais para começar eu queria passar um vídeo rapidamente de uma entrevista que eu achei na internet da Fernanda Paz Leme para o pessoal do Pânico em que ela fala de um programa que ela estreou já no GNT que já está acontecendo que é um programa de arquitetura que também fala de sustentabilidade mas aí ela vai falar sobre as práticas de consumo dela e uma pessoa também vai falar sobre o Zingaveto que já agora em agosto estreia a terceira temporada é um vídeo de dois minutinhos vou falar agora em tempos de rede social onde temos a selfie onde as pessoas postam muito eu vejo meninas falando estou apaixonada por esse vestido cria-se uma paixão por um elemento material se o seu trabalho agora é a conscientização e você faz isso como fazer isso nos tempos das redes sociais é difícil é difícil e às vezes é até contraditório porque a gente tem que realmente plantar essa sementinha na cabeça das meninas que são muito ligadas nisso mas ao mesmo tempo não tem como ter um controle total a gente não tem nem da nossa própria vida óbvio então é claro que eu tenho no meu guarda-roupa roupas antigas de marcas que de repente estavam ligadas com algum tipo de trabalho que não é o trabalho legal pra você produzir uma roupa por exemplo e é isso acontece a gente tem que se reeducar e pensar antes o que eu costumo fazer nas minhas redes sociais óbvio que eu tenho envolvimento com marcas também sem dúvida é de alguma maneira postar e dividir coisas que eu acredito e que vai fazer com que essas meninas pensem de outra forma eu repito muito roupa eu procuro tentar mudar um pouquinho dessa mentalidade de que a tendência ela é o máximo ela não é o máximo sim porque as pessoas te colham como uma referência estava você em Noronha junto com Marquezine Marquezine Maravilhoso a Fernandinha é pra poucos eu acompanho a Fernanda nas redes sociais muita riqueza nas redes sociais 8,8 milhões de seguidores e eu adoro o Zingaveta é um programa que ela vai na casa das famosas e aí ela tenta ali provocar um desapego que as pessoas tem muitas coisas enfim só que eu fico pensando como seria o seu guarda roupa o meu guarda roupa tem bastante coisa também o meu guarda roupa não é tão consciente como eu gostaria que fosse e aí você estava falando disso de ser um pouco olha o Instagram dela arroba Fê Paes Leme deixa ela me perguntar arroba Fê Paes Leme olha esse Instagram você vai ver você vai se sentir um merda não acho que não por quê? gente rica, famosa eu me sinto humilhada você me humilha no Insta você me humilha no Insta eu passei esse vídeo porque ele já fala muito a respeito dela e vocês vão entender o que eu quis destacar o Instagram dela a menina foi errado porque ela tem 8 milhões ela tem 2 milhões e 800 mil seguidores no Instagram e eu fiz um recorte de publicações entre 2017 e 2018 em que a temática da sustentabilidade e essa relação que ela faz com as marcas porque a publicidade que ela ganha dinheiro com isso eu destaquei esses dois pontos aí uma das que eu destaquei foi essa publicação que ela fez que não é errado comprar roupa mas podemos ser mais responsáveis essa citação é de uma estilista que começou um movimento chamado Fashion Revolution é um movimento que pode só passar o próximo que eu acho que tem em 2013 agora em 2018 fez 5 anos a tragédia do Rana Plaza para quem não conhece o Rana Plaza era um prédio em que funcionavam várias marcas de moda e as próprias pessoas que faziam as peças já vinham reclamando de rachadura no imóvel a semana passada aconteceu o Virado Sustentável e eu estava em um evento falando sobre sustentabilidade e moda e eu achei muito interessante que a palestrante falou uma coisa que as pessoas condenam muito os donos dessas fábricas mas por que eles não reveram isso porque eram os funcionários deles e ela falou uma coisa muito interessante porque os grandes varejistas que pedem as roupas todos os anos eles pedem mais e mais descontos então para eles não perderem essa produção eles aceitam o preço baixo eles não conseguem repassar isso nem salarialmente para as pessoas nem para a estrutura de trabalho dessas pessoas então a gente às vezes culpar o pequeno que é o cara que faz é porque por trás dele tem essas grandes marcas e aí ela criou esse movimento Homemade My Clothes que é quem fez minhas roupas que é para que as pessoas virem as roupas do avesso e perguntem-se perguntem nas redes sociais quem é a costureira quem fez a minha roupa como uma crítica para você não só justificar pagar 10 reais numa peça e não pensar quanto a pessoa ganhou para produzir aquilo e ela nesse post ela faz o que uma citação dela você pode votar só um ou de trás e aí ela fala explicando sobre essa importância do Fashion Revolution ela até participou dessa última edição ela foi palestrante então ou seja por ela apresentar um programa sobre sustentabilidade ela virou uma autoridade no assunto e aí eu destaquei alguns comentários e algumas pessoas falaram que é o que eu vou analisar os comentários no Instagram olha lá Fê Paz Leme estou cada dia te admirando mais mulher simples e consciente que as pessoas vão votando isso tudo porque para quem não sabe o texto além de ser a segunda mais poluente do mundo perdendo apenas para o petróleo é uma das mais que mais toleram trabalho escravo hashtag vergonha gosto de gente que se preocupa em conscientizar parabéns por publicar esse é caminho para transformar depois de desengaveta me tornei uma consumidora mais consciente então do papel que ela vai exercendo para as pessoas aí depois eu só aí os outros dois postos que eu peguei foi em relação às marcas de moda que ela trabalha com divulgação no Instagram e uma delas é a Riachuelo e aí para contextualizar a questão da Riachuelo esse ano final do ano passado as pessoas os trabalhadores do Rio Grande do Norte entraram com uma ação contra a Riachuelo porque ela é do grupo Guararapes que existiam empresas terceirizadas que terceirizado do terceirizado que as pessoas ganhavam 35 centavos por roupa produzida então as pessoas não conseguiam nem fazer um salário no final do mês e aí o presidente disse não isso é mentira e o mistério público entrou com uma investigação isso foi em setembro de 2017 em outubro do mesmo ano ou seja uma notícia que foi divulgada amplamente pela mídia a Fernanda Pazlemi publicou no Instagram dela que ela foi convidada para a Riachuelo para participar da apresentação do Cirque de Soler e aí ela faz o elogio porque era uma turnê essencialmente feminina e ela coloca lá meu look todinho Riachuelo claro e ela põe a hashtag pública é uma das coisas que eu estou analisando essa relação que as blogueiras fazem as influenciadoras digitais com o público que quando elas põem a hashtag é como se dissesse assim isso é publicidade e não necessariamente eu usaria como se dessa forma elas se esquivassem do compromisso delas porque elas são figuras públicas de largo alcance de seguidores que ela tem aí alguns comentários que já comecei a observar nesse né que as pessoas botaram foram poucos comentários porque não teve tanta repercussão essa publicação acho que foram em torno de 9 mil curtidas e aí os comentários foram 30 e poucas pessoas comentaram claro elogiando dizendo que ela estava linda na roupa e as pessoas botaram é uma empresa que luta contra os direitos dos trabalhadores estou fora aí uma pessoa questiona marcando ela Fernanda Pazlemi você sabia que a reação estava sendo processada para o trabalho escravo pode passar essa outra publicação em 11 de fevereiro de 2018 a Fernanda Pazlemi estava no camarote eu não entendo muito bem de carnaval mas Camaleão é um bloco bem conhecido lá em Salvador de repercussão essa publicação ela teve mais de 32 mil curtidas teve 172 comentários e ela fala a felicidade está no Camaleão todinha de Riachuelo no Porto do Sol de Salvador e aí esse bombou de comentários porque isso já era uma coisa que já estava bem repercutida na mídia com relação a Riachuelo eu destaquei alguns comentários poxa que chato você apresenta um programa tão legal com discurso de moda mais sustentável e fecha a parceria com a Riachuelo cara entendo que role muita grana patrocine para você usar uma determinada marca mas acho que tem que haver responsabilidade ao atrelar sua imagem a uma marca onde o dono homofóbico utiliza trabalho escravo coerência pessoal não dá para levantar em certas bandeiras e depois atrelar o nome a uma marca onde o dono é racista homofóbico apoia o golpe e ainda condenado por trabalho escravo poxa não dá para abrir mão desse jabazinho Fê você é linda mas fazer propaganda para Riachuelo é queimar o filme sério que você consegue apoiar esse povo me fala que para te de seguir é trabalho escravo e aí a partir desses comentários e o vídeo que eu acabei passando no início para mostrar que ela quer passar essa imagem eu ganho muita roupa é uma coisa que eu estava preparando essa semana que obviamente como ela é objeto de pesquisa eu sigo ela nas redes sociais ela colocou um stories porque ela fez aniversário e ela ganhou muito presente e aí eu fiquei pensando se ela acha que ela ganha muito ela joga que ela faz eu não sou consumista é porque eu ganho muita coisa mas ao mesmo tempo quando você põe nos stories as marcas olha que eu ganho ainda não sei onde você está fazendo criando nessas pessoas o desejo de consumir aquilo então é um discurso hipócrita enfim é um discurso que foge muito da prática então acho que é isso que eu estou estudando no artigo tentar entender esse papel que ela se coloca como embaixadora de sustentabilidade mas ao mesmo tempo ela vai lá e tem uma prática que foge do discurso e a rede é esse espaço de troca ela vai lá e publica uma coisa que a reação e as pessoas vão dar e dão uma resposta criticando e depois disso não vi mais nenhuma publicação com essa marca até o meio do ano agora ela não fez mais nenhuma publicidade com a Riachuelo enfim não sei se de alguma forma esses comentários podem ter influenciado é isso eu ainda estou montando o artigo é só mesmo para mostrar obrigado 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 Bom, primeiramente eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e as discussões realizadas pela mesa de agora. O que me chamou a atenção, rapidamente falando, só para tentar talvez fazer um resumo, seriam algumas contradições entre a fala e a escrita e uma performance corporal, algumas vezes isso aparece. Uma coisa que me chamou muita atenção também é a ideia de possuir o corpo do outro. A palavra escravo, muito no trabalho da Jéssica, o Fábio, quando apresentou o slogan Balanço, Tom Porco, é como você transforma a vítima numa posse sua, o abusador numa posse sua, acuse, denuncie, seu porco, mas é tipo, ele que cometeu o ato contra você, então aí uma ideia também de uma possessão do corpo daquele que te assediou, abusou. E, obviamente, a Erika Bronzer, que eu acho que é sensacional, ela coloca no sobrenome dela, um sobrenome artístico, obviamente, uma ideia do bronzer, mas não é o bronzer dela, é o bronzer do outro também, então bronzeadora do outro. Então, como que essas palavras estão sempre permeando uma ideia de possuir o corpo alheio, no sentido de ressignificar o corpo alheio. Bom, eu só queria fazer uma percepção que me causou essas três falas e abrir para as perguntas do público. Eu acho que o ideal, então, é falar aqui, né, para eu poder, eu vou ficar quietinho aqui. Gente, de novo, muito legais os trabalhos, o Humberto falou dessa questão do corpo e eu fiquei muito atenta à questão da interação. Então, quando o Euler estava falando, eu pensei em tanta coisa que eu queria saber, não sei se você tem essas informações, tipo, como é que é tirar aquele biquíni? Quanto tempo para refazer a marquinha? Onde é que fica a praia nessa história toda? Porque a gente ia para a praia para se bronzear, então era o lazer. E aí não, aí vira uma agenda, né, diferente daquela agenda de lazer, é outra agenda. que roupas elas usam para mostrar a marquinha, né, como é que as técnicas do corpo entram aí com a cultura material, né, e quais os espaços em que elas vão mostrar, se são só nos espaços privados, se em espaços públicos também, ai, mas um monte de outras coisas. Para o Fábio, eu fiquei pensando muito assim, a Catherine Deneuve, é o sol da França, mas a reputação desse sol também ficou impactada, né, nesse momento. Então, assim, se vocês chegaram a discutir isso, a pensar, né, como é que isso se organizou, nas reações, porque isso teve uma repercussão durante muito tempo, né, e para além, para além da França, para outros lugares onde ela não é sol, né, onde ela não é deusa, não é diva, apesar de estar nesse imaginário, mas não de uma forma tão forte. E Jéssica, que coisa, esse pudor dela de falar do trabalho escravo, né, ali naquela entrevista do Pânico, ela fala, ah, roupas que são feitas de uma forma não tão legal, não, legal, de bacana ou legal, né, dentro de uma legislação, dentro, né, da CLT, né, porque a gente sabe que a indústria da moda, inclusive no Brasil, ela trabalha muito com esse tipo de mão de obra, e, ao mesmo tempo, tem essa relação. Eu queria saber se você está trabalhando isso no seu mestrado, essa relação entre produção, trabalho e consumo, bem no sentido que a Mary Douglas e o Baron Isherwood discutem no mundo dos bens, né, que você não deve considerar um desses espaços separados dos outros, senão você tem uma compreensão parcial, até porque, por exemplo, a partir daqueles comentários que você exibiu no final, a gente percebe que as pessoas têm uma consciência, né, que cada vez que elas compram uma roupa, elas estão comprando também as relações de trabalho que estão embutidas naquele objeto. Aí, ontem, a gente estava conversando, né, eu até te perguntei se você vai trabalhar também nesse registro da cultura material, talvez fazer uma menção a isso possa enriquecer o seu trabalho, possa ser um caminho que não se contrapõe de jeito nenhum ao percurso que você já está seguindo, mas que você talvez possa pensar um pouco sobre isso. E aí, nesse âmbito, né, Ah, aquela questão da terceirização, da terceirização que você mencionou, tem uma modalidade... Tem uma modalidade de negócio que, inclusive, é incentivada pelo SEBRAE, chamada facção. Eu não sei se você sabe disso, e a indústria da moda trabalha muito nisso, né. Então, isso também é algo que, muitas vezes, não é... Não se fala em mão de obra escrava, mas análoga à escravidão. Então, como é que é isso? Você faz uma contratação, uma contratação, aí outra pessoa contrata, até chegar num ponto em que a pessoa costura dez calças jeans e ela paga com duas calças jeans e mais um valor X, né. E essas calças jeans são produzidas da mesma maneira, uma vai ser vendida no shopping, a outra não se sabe onde, em que circuito. Então, assim, como essa indústria é complexa, né, e como as coisas vão aparecendo, né, e se visibilizam de formas diferentes quando é uma celebridade, quando é qualquer um de nós que está usando isso, né. Mas, então, eu queria saber, na verdade, um pouco mais do seu trabalho, que é bem legal. Parabéns para você e para a sua orientadora. Mais uma vez, gostei muito desses trabalhos da tarde, muito instigantes, e mesmo cansada, assim, sexta-feira de tarde, ainda vem ideia diferente, né. Então, Jéssica, o seu trabalho me fez pensar uma coisa que eu devia ter pensado antes do início do colóquio, né. Mas eu fiquei pensando sobre, a partir dessa narrativa que você mostrou da Fernanda Paz Leme se apresentando e como ela fala nas redes sociais, como ela se expõe, né, sobre essas narrativas do eu como narrativas para o outro, né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né. Porque essa narrativa do eu dela, na rede social dela, ela se expondo, ela se colocando, na verdade, mostrou, isso que você chamou de, entre aspas, uma hipocrisia, né, é ela falando para o outro, né. A narrativa do eu é a narrativa para o outro. On the spot. Bom, para o Fábio, o seu trabalho, esse trabalho que você apresentou hoje, que você e Bruna fizeram, me fez pensar muito sobre a questão, mais uma vez, da judicialização, né, que está em todos os lugares, está no universo acadêmico, né, no universo dos concursos, das seleções todas que a gente acompanha, que a gente faz banca, né. E aí me fez pensar na judicialização das relações amorosas, do desejo, né, alguém falou da rigidez penal, né, eu fiquei pensando nisso e me lembrei de um filme, eu ler, me corrija se estiver errado, é o THX, não é? Aquele dos... Ele é de que ano? É de 68? Pois é, então, é um filme dos anos 60, 70, uma ficção científica, como várias outras que vão haver depois. Ah, eu devia ter perguntado, era para a Denise, que está aqui do meu lado, especialista em cinema, né, mas que vai trabalhar com a questão da medicalização das pessoas, para você medicalizar as emoções, os desejos, né, os impulsos, né, até o momento em que alguém deixa de usar o remédio, a droga que é indicada pelo Estado para poder sair daquela situação. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão da judicialização, me fez pensar no filme, e aí eu achei muito interessante aquela notinha que você trouxe sobre o projeto da Suécia, e aí eu fiquei pensando, a ideia do aplicativo, né, de consentimento, né, você tem que mandar uma resposta do consentimento para algum lugar, é uma forma de deixar rastros, né, e aí como é que ficam os amores proibidos, as relações escondidas, né, que também tem a sua aventura, o seu sabor também, como é que você lida com isso, né, num universo assim, bom, são elucubrações a partir da carta da Catherine Deneuve, mais as outras 199 artistas e mulheres. E para o Euler, eu pensei uma coisa que eu também não tinha pensado antes, não sei se passou pela sua cabeça, mas você pensou que a técnica do bronzeamento natural, na verdade, ela surge um pouco em oposição, em contraposição às técnicas do bronzeamento artificial, né, então, eu achei que você paga caro para torrar na máquina lá, na sanduicheira de gente, né, para pegar aquela cor, né, e agora você tem, é o bronzeamento artificial, e aí você tem um bronzeamento natural, que na verdade natural não tem nada, né, que ele é super cultural, né, ou bronzeamento cultural como todos os outros, né, e aí que ganha esse nome, tá, então, esses são meus comentários e perguntas. Tem mais perguntas? Tem pergunta do Euler, a Denise. Bom, primeiro também cumprimentar a mesa, é bem interessante, assim, a diversidade e ao mesmo tempo, né, como um vai conversando com o outro, né, muito interessante. Então, vou começar fazendo a pergunta para um cismeiro que você chama Marcos, meu Deus, vai ser difícil trocar. Fábio, né, Fábio, assim, eu fiquei pensando numa questão que talvez não está tão ligada, relacionada diretamente ao seu trabalho, mas que eu fico me incomodando também pelas reações, porque, assim, quando se tem esse movimento, né, de denúncia de estupro e tal, que a gente super apoia, né, num pacote vem também a denúncia de jovens, de meninos, né, jovens, meninos que também sofreram abuso. E, no entanto, parece que tudo fica centralizado sempre na relação homem-mulher, como se não tivesse acontecido esse outro lado, que eu acho que é tão grave, gravíssimo para ambos os lados, quer dizer, a questão da violência contra o homem. E isso me faz pensar cadê a reação masculina a isso? Quer dizer, ela reage, sabe, a academia de Neve reagiu como se fosse um direito, entre aspas, né, uma estratégia de cortejamento, né, de cortejo, de namoro, de paquera, etc., o homem fazer isso. Mas e o outro lado também? Como é que fica, né? Eu fico pensando se a gente também não está deixando de olhar para essa outra reação, né, que foi forte, que houve essa denúncia e a gente meio que deixou passar de lado porque ela centralizou, ela tomou de volta, né, uma questão que tinha deixado de ser só da mulher, tinha deixado, tinha sido muito, estava muito mais inserida na questão da cultura do estupro. Então, eu acho que isso é uma questão para a gente ficar pensando, eu fiquei pensando a partir do seu trabalho, né. Da Jéssica, Jéssica, eu não sei, eu acho que é interessante a gente olhar essas figuras que estão, eu fiquei lembrando da Mel, não sei se você lembra daquele episódio dos Beagles, que a Mel, como é o nome daquela mulher, daquela moça? não, não é a Mel Lisboa, Luísa Mel, né, que depois daquela história dos Beagles, que ela foi defender os cachorrinhos, etc., ela virou uma super hiper militante, virou uma referência em defesa dos animais, etc., tal. Então, parece que tem uma estratégia mesmo de você permanecer na mídia, né, como uma celebridade que não é mais só a moça bonita, interessante, a atriz, etc., mas que tem que ter uma certa causa, uma militância, e isso, né, que o pânico até deixou de... não sei se eles falam, não vi tudo ainda como é que foi a entrevista, mas é algo que eles não tocaram, e eu até acho estranho, né, eu queria perguntar isso para você, se eles tocam nessa questão da militância ou se isso passa batido? Uma hora e pouco, então, eu fiquei curiosa se havia isso bem presente na pergunta, porque essa é uma questão também, né, que é uma estratégia de agora, não, celebridade também tem que ter uma certa... tem uma causa, né, mas é uma causa que fica só na superfície, quase sempre. E para o Euler, fechando, né, já que a gente quer ter três, assim, fazer o trigo, essa coisa do bronzeamento lembrou minha mãe, minha mãe era uma figura que fazia, né, coisa de beterraba, naquela época, né, misturava óleo com, não sei o que lá de beterraba, uma vez ela se queimou, quase tinha... Teve gente que queimou muito com queimadura de limão, tinha uma fase que as pessoas inventavam umas fórmulas malucas em relação a isso, né, e achei até interessante que agora parece que está um pouco mais controlada, né, não fiquei imaginando que produto era aquele, esse acelerador de melanina, né, se realmente ela descobriu isso, acho que ela vai ter milhões de branquelos como eu atrás dela, né, porque a gente sofre com o sol, né, independente. E fiquei pensando o seguinte, vendo essa questão do bronzeamento natural, né, se a gente tratando como uma, nesse limite aí, de empreendedorismo, tal, né, de uma diferenciação, de uma estratégia de comércio, digamos assim, né, ou de sobrevivência quase, no caso dela, se a gente também não está aderindo a uma coisa que é uma moda circular, eu vejo essa ideia do bronzeamento agora, como teve um ápice nos anos, eu lembro que eu era uma criança branquela e sofri, porque todo mundo era lindamente bronzeado e eu nunca era, né, eu ficava vermelha, que nem o camarão, descascava, etc, né, aí veio a história do sol, né, e aí deixou de ser um grande problema você ser branca, né, porque você estava se cuidando, câncer, tal, saiu um pouco de moda. E agora eu estou vendo o movimento de voltar a isso aí, se isso aí também não é uma coisa, uma questão cíclica, essa questão do controle do corpo, essa questão do bronzeamento, isso não é uma moda que de repente vai passar, vir, ficar e daqui a pouco desaparecer. Será que ela tem, o que é esse valor todo que a gente está dando para essa temática, entendeu? Qual é o impacto disso? Eu vi que você falou assim, na questão da normatização, quer dizer, você tem uma proposta de a subjetividade, a formação do sujeito interferindo e regulando as relações, né, para além disso, numa cultura em que ser empreendedor é você estar investindo no seu sucesso. Mas será que vale tudo, né? Eu fiquei pensando isso aí, será que a gente também não embarca numa coisa que é muito pontual? Será que essa polêmica toda da Anitta, né? Queria que você falasse um pouco mais para além disso, né? Porque parece que qualquer movimento que ela faz, da Anitta faz, isso vira uma questão ampla, e aí a gente demanda uma discussão, uma reflexão, e fico me perguntando se o caminho só é esse. Eu vi que você faz muito mais que isso, mas fiquei me perguntando sobre isso. Bom, fui muito longa nas perguntas, né, meio calmo. Muito obrigado. Mais alguém? Não? Eu vou aproveitar para... Não, 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 porque você... Eu acho que tem mais alguém? É, pois é, porque aí você já pergunta, já responde e já pergunta, só para... Porque eu acho que... Já? Sim, claro. Acho que acabaram as perguntas, aí fica na sequência. Bom, as questões... Faça a pergunta agora? Faça a pergunta. Nossa, quando eu assisti o trabalho do Fábio, realmente, assim, incomoda, né? Caramba, não pode fazer mais nada, não pode esbarrar, cumprimentar, olhar, enfim. E fiquei pensando muito, até no material que eu recebi até no WhatsApp, não era uma brincadeira, mas que é séria. Era, assim, assédio. Era um cara passando de um chevette velho e dando um tchau para a garota. E um cara, na Ferrari, cantada. Quer dizer, fazia um contraste e colocava valores diferenciais aí em jogo. Mas a questão era bem séria. Mas eu te perguntaria o seguinte, eu vou remeter à obra do Diorcaim, às formas elementares da vida religiosa, não, da divisão do trabalho social, que é um trabalho bastante importante no campo da sociologia, porque ele opõe solidariedade orgânica e mecânica. A mecânica, um tipo de solidariedade por contato, um grau de diferenciação social individual bastante pequeno, ainda que a gente possa discutir isso, e a solidariedade orgânica baseada nas sociedades modernas, de divisão social do trabalho bastante acentuada. E agora você, e aí dois tipos de direito. Um, punitivo, basicamente da solidariedade mecânica, e o outro, restitutivo, basicamente das sociedades modernas. E agora você vê reemergindo essa discussão que extrapola esse quadro punitivo, que seria do campo do direito restitutivo, quase por uma criminalização. Eu fiquei pensando nisso. Será que a gente está produzindo um tipo de consciência comum a partir desse tipo de material, através desse tipo de representação e de valor? É uma questão. Para... Ai, estou péssima. Para a Jéssica, eu gostei demais do seu trabalho. Realmente, assim, num primeiro momento, você gosta da moça, depois você odeia, assim, que contradição, vai jogar fora. Mas eu me coloquei na seguinte situação. Eu estava dando uma aula, na pós, de desenvolvimento sustentável, e as garotas estavam falando não, porque a Zaha, por exemplo, usa trabalho escravo. Eu falei, a minha calça é Zara. Mas eu sabia um pouco, mas eu comprei assim mesmo, porque estava em promoção, na liquidação, super barato. Eu fiquei pensando, como é que a gente lida com essa questão em termos de classes sociais? Por exemplo, na França, se você vai comprar um produto made in France, ça c'est cher, é caro. Mas, por outro lado, você pode ter acesso a um tipo de moda mais acessível para pessoas que não têm dinheiro. Porque, quer dizer, se você tiver que comprar um produto super legal, super regrado, super normatizado, quem são as pessoas que vão ter acesso a isso? camadas médias, camadas médias altas, e as camadas baixas, as classes médias baixas, como é que elas vão fazer para ter acesso a isso? Essa é uma questão também. Não usando isso como argumento para justificar o trabalho escravo, nem nada, mas há uma questão também de acesso à moda importante. Não sei, é mais para pensar. Se baixar o preço da Louis Vuitton, se tornar acessível, popular, ótimo, vamos todos comprar. todo trabalho regularizado, certinho, mas não é assim. A gente pensa nisso também. Acho que era isso. Para mim, obviamente, não vou fazer nenhuma questão. Adorei as questões da Fernanda, de todo mundo, aliás, porque, veja, esse bronzeamento é justamente para fazer um contraste na pele, não é para bronzear toda a pele, é justamente para fazer essa marca, e uma marca perfeita por conta da fita que adere e não sai do lugar. Em um dos materiais, eu consegui vislumbrar um pouco essa ideia de onde é que essa, com que roupa elas mostram essas marcas. Havia uma moça com um tomaraquicá, usando um tomaraquicá, e uma amiga dizendo, olha aqui a marquinha, ela dava uma puxadinha aqui assim, dava para ver essa marca que vem aqui pelo pescoço e mostrava um pouquinho mais. Mas eu não me aprofundei nessa questão, mas é uma boa dica. qual foi a outra? Essa é uma questão também super importante, porque justamente elas vão para a Laje sob o argumento de que elas têm lá mais intimidade e não estão sujeitas a olhar masculino, indiscreto. Isso foi fantástico. Porque a praia está ali, acessível. Mas também tem um discurso de que muitas mulheres do subúrbio não têm esse acesso tão facilitado à praia. Então, quem não tem cão, caça com gato é até uma fala de uma das repórteres quando vai na Laje. É isso que a gente tem e a Laje vamos aproveitar. Era isso? Há muita... Sim, elas têm o chuveirão, elas têm o chuveirão típico de piscina, não tem piscina. e regularmente elas são regadas com o regador ou a duchinha. A todo momento há esse cuidado. Há um cuidado muito grande com esse corpo que está lá sendo monitorado. Ao mesmo tempo envolve uma certa passividade, porque elas não podem se mexer. Elas têm de ficar literalmente paradas. E há pessoas que se tornam fãs disso. Não podem deixar de ir. É como um clube também. Agora, é um clube de mulheres só entram mulheres. Os homens não têm acesso àquilo ali. E eu fiquei pensando muito a partir da ideia também de como é que esses objetos nos constroem também. Ou essas práticas nos constroem. Então, você me deu ideias fantásticas. Denise? O artificial, sim. Essa é uma primeira ideia que apareceu no Brasil. É. Não, não apareceu. No Brasil, até 95, 98, acho que foi até 98, as câmaras, as câmaras de bronzeamento, as câmaras de bronzeamento eram autorizadas. Depois, a Anvisa publicou uma portaria suspendendo essa... Não pode mais. Há câmaras, há câmaras de bronzeamento ilegais, tá bom? Elas existem, mas é tudo informal no ar. Enfim, é um mercado negro disso. E acho que era isso. Denise, sobre a fórmula, tem protetor solar, parece que tem algum tipo de beta-carateno, se não me engano, nessa fórmula, e tem parafina. Parece que a parafina é um elemento que acelera, eu não sei se isso também é do campo mais do imaginário, do simbólico, uma praticidade simbólica, um efeito simbólico. Diga, Marcos. É regulamentado pela Anvisa. Sim. Sim. Mas ela disse que vai mexer na fórmula. Enfim, agora uma coisa interessante, é a marquinha, elas sempre falam, eu venho aqui porque eu quero pegar e ter a marquinha da Érica. Então, uma coisa também pessoalizada, é a Érica que dá essa marca, de uma dupla marcação. É a marca da Érica, essa marca que tem mana. Exato. Exato. Sim. É isso? Acho que era isso? Muito obrigado. Bom, queria agradecer as perguntas também, vou responder, tentar responder individualmente, mais acelerado, porque o tempo já está corrido. Primeiro para a Fernanda. você falou da reputação da Deneuve, como é que ficou, eu falo do meu olhar, eu acho que lá dentro, ela de alguma maneira continua com a reputação preservada, preservada, apesar de ela ter recebido muitas críticas, ela realmente é uma diva, um sol lá dentro, as pessoas podem discordar dela, mas ela tem um patamar no Olimpiano, não sei, uma coisa mágica. Mas, de todo modo, houve muitas críticas contra ela lá, e a repercussão externa no mundo, eu posso falar da minha experiência do que eu soube no Brasil, falando com familiares, minha mãe, quando soube na época, eu falei com ela para o escape, ela falou, mas a Deneuve, bola fora, minha mãe não gostou, como a Caterine Deneuve se colocou. Então, eu imagino que fora da França a repercussão tenha sido mais negativa do que lá dentro, pelo lugar que ela tem na história cultural, na história do cinema, da França, isso lá dentro, de alguma maneira, cria uma casca para ela. Essa é a impressão que eu tenho, é uma das minhas impressões. E uma coisa que me chamou do período que eu estive na França é como que os debates lá são muito diferentes da maneira como eles são ritualizados. Às vezes, você tem debates duríssimos, eu assisti muito canal de televisão, mesa redonda, e eu pensava assim, você tem uma ritualização e um certo teatro onde as pessoas estão querendo matar umas às outras na mesa redonda, mas elas estão em um controle sobre si, tipo uma gestão do emputecimento. Você claramente está vendo como ela está querendo matar outras, esses debates sobre gênero, sobre sexualidade, mas você tem toda uma contenção que ficou para mim ainda mais evidente nos protestos, que eu acompanho alguns protestos lá de movimentos sociais, ferroviários, sindicatos, e os conflitos que tinham com a polícia eram completamente diferentes dos conflitos que acontecem aqui, em termos do teatro, como é que acontece, porque lá eles, a polícia está de um lado, os manifestantes estão do outro, eles vêm cada um caminhando, daqui a pouco eles se chocam, volta, é uma coisa meio, quase Charles Chaplin, uma coisa bem teatral, e aqui a gente sabe como é uma pancadaria quando acontece na rua, então, você tem uma forma de expressão social das emoções, literalmente, das emoções tensas, da raiva, que eu percebi como sendo diferente, então, lá, a impressão que eu tenho é que a Catherine Deneuve, voltando para a Deneuve, ela ficou mais preservada do que a repercussão externa. Para a Denise, a questão da judicialização, eu acho que isso é um fenômeno global, não é, é no Brasil, é na França, então, você está tendo o meio da justiça, o espaço da justiça como uma forma de resolver os conflitos, os conflitos sociais mais diversos possíveis, agora, você tem uma tendência da chamada mediação, do direito mediativo, não sei exatamente o nome, que você tenta evitar que a coisa chegue para o judiciário e tentar resolver as coisas de uma maneira, de um diálogo mais consensual, evitando o recurso à justiça para resolver problemas que podem, talvez, ser resolvidos de maneira menos onerosa, menos tensas. Mas, no campo, por exemplo, dos movimentos sociais feministas, o recurso à judicialização, o uso da justiça, da justiça penal, sobretudo, para fazer frente aos problemas de gênero, ainda, eu vejo como dominante no discurso feminista, o recurso a, não só feminismo, mas outros movimentos sociais, o recurso à polícia, ou à criminalização, como uma maneira de resolver os conflitos, o que é bastante problemático, isso envolve uma outra conversa, um outro campo minado, mas também é bastante problemático, porque você está envolvendo criminalização, por exemplo, o meu tema aqui é aborto, que é um tema criminalizado, você vê certos setores de movimentos feministas pedindo criminalização de diversos fatos, quando a criminalização para as próprias mulheres é um problema, é um sardo enorme, no caso específico do aborto, mas a judicialização, acho que é um dispositivo de controle disseminado no mundo. Para a Denise, para outra Denise, a Charais, você falou dessa questão dos abusos, estarem focados só na figura da mulher, isso é, eu acho que, pensando nos debates sobre gênero, você tem um, eu vejo como um vício de origem, porque a própria questão do termo do gênero surgiu dos debates da condição da mulher nos anos 60, anos 70, então estava focado nos estudos de mulher, hoje em dia isso já se expandiu, hoje você tem os estudos de gênero que englobam não só mulheres, como os homens, você tem os estudos sobre masculinidade, e você tem as identidades LGBT, agora você tem um campo muito mais amplo, mas ainda assim, com frequência, a gente vê o gênero quase como sendo um sinônimo de mulher, que traz uma série de problemas teóricos, epistemológicos, e para a gente estar discutindo os problemas reais da vida é também problemático, isso acaba, às vezes, tirando os homens do debate, e a violência de gênero, a gente tende a associar com a violência doméstica, por exemplo, não é só doméstica, a violência de gênero está na rua, porque você pegar as estatísticas de morte de homicídio no Brasil, quem morre basicamente é um homem na rua, a mulher morre em casa, em termos quantitativos, ainda é menor número do que o uso, porque o que o Brasil mata de gente, um dos países que mais se mata, são homens, jovens, negros, você tem uma série de marcadores que não é só gênero, e quando é gênero, você tem a figura do homem também sendo vítima, que é bastante problemático, então o debate tem que ser ampliado para sair só da situação da mulher, que também tem suas vulnerabilidades, seus problemas, e abarcar todas as identidades possíveis, porque no Brasil também os homens morrem muito. Oi? Interseccionalidade, você tem esses marcadores sociais que se conectam e criam uma série de vulnerabilidade, é diferente de ser homem, é diferente de ser mulher, é óbvio, mas você tem uma série de perigos que também estão rondando essa interseccionalidade. Então acho que os estudos de masculinidade são um bom campo para se pensar isso. Por fim, do Euler, você falou do Durkheim, essa ideia do direito punitivo, como estava respondendo para a Denise, eu acho que tem um certo encantamento pelo direito punitivo, pelo direito penal, como forma de resolução dos conflitos sociais, como se fosse uma forma de pedagogia para mudar o mundo através do direito penal, e particularmente eu não compartilho dessa ideia, porque eu acho muito problemático, primeiro porque o direito penal, o direito punitivo, ele só age depois que a coisa já aconteceu. E segundo, como até a Maria Lúcia Caran, que é uma pesquisadora que a gente usou no trabalho, o punitivismo ele dá uma sensação de resolução superficial, porque ele vai punir uma coisa que já aconteceu e não vai atacar os problemas estruturais de relações que estão na base. lá na França teve essa divisão dentro do feminismo e aqui no Brasil também tem uma certa divisão, embora o pensamento feminista, o discurso feminista majoritário esteja focado mais na lei de criminalização, de direito penal, mas lá na França a divisão era mais evidente, mais clara. E é isso. Obrigado de novo pela atenção. Desculpa, tenho que fazer um papel meio chato. Você tem 10 minutos que é seu tempo de... Não, mentira. Vou ficar tranquila que eu sou rara. Tem mais tempo, né? A primeira pergunta que ela fez sobre o que a gente estava trabalhando. Eu pensei nesse artigo mais focado para o evento mesmo, mas o que eu estou trabalhando no programa, que eu ainda estou escrevendo a qualificação, a gente vai trabalhar essa questão do afeto com as roupas, o moço, o lebreton, essa relação emocional que as pessoas estabelecem com a roupa porque a celebridade tem um apego, ela não quer dar aquela roupa mesmo que ela não use porque era da avó ou porque foi um show ou um evento que marcou a carreira profissional, ela não quer se desfazer daquela roupa. Então, tem toda uma relação emocional com o vestir, né? Então, isso é uma coisa muito marcada nos programas nas temporadas, nas duas temporadas que eu analisei. Então, está bem nesse discurso que eu estava trabalhando muito essa relação do corpo e do vestir, mais ou menos por aí, né? Mas, sim, eu pensei nesses dobramentos, trabalhar, sim, essa questão com a relação com o objeto, mais para frente, assim, né? Porque na qualificação eu ainda estou meio... perdido, assim, mas eu já comecei... Produzindo. Vai dar tudo certo. Deus quiser. O outro sobre... A professora perguntou, né, sobre a narrativa do eu para o outro. Eu penso muito assim, a Fernanda, ela é uma pessoa pública e o que eu percebo nas redes sociais dela que eu escrevi no artigo é que ela quer criar uma empatia porque, dessa forma, também ela consegue mais seguidores e, logo assim, ela consegue fazer mais publicidade e ganhar mais dinheiro. Então, eu acho que essa relação é para o outro, sim, porque, dessa forma, ela vai ganhar mais dinheiro. Pelo que eu percebo, ela tenta trazer essa empatia falando do dia a dia dela e mostrando que, sim, que ela tem essa coisa do ativismo, né? Agora, ela não é só... E ela diz assim, quando o primeiro de Zingaveta tem uma publicação que ela está segurando um cheque, foram mais de 55 mil reais destinados ao Inca e ela é muito orgulhosa dizendo agora o meu trabalho faz sentido, né? Ela não sou só mais uma atriz, mais apresentadora, mas o meu trabalho faz um sentido maior que ajudar o próximo. Então, ela... Uma causa, né? Assim, agora ela tem uma causa. Não é à toa que ela foi reconhecida por um evento desse porte, que é o Fashion Revolution, para estar em uma mesa e falar sobre sustentabilidade, como se fosse uma autoridade no assunto. Deixa eu me achar aqui. Calma, a terceira... Ah, sobre o dela, foi sobre permanecer... Outras questões que ela abordou, né? Ela falou que ela só compra da Stella McCartney, que é uma estilista que trabalha. Ela falou assim, é muito caro, mas eu pago cada centavo porque eu uso a roupa até o fim, vale super a pena. E aí, ela falou que ela usa agora canudo também, que esses canudos estavam a onda agora disso, de canudo de inox. Aí, uma... Foi até Isabela Fiorentino que o Esquadrão da Moda, que é outro programa, que você joga tudo numa lata de lixo para começar o teu armário do zero, né? E agora que eles dizem que aquela roupa é para doação, porque antes é como se aquela roupa é horrível, para quem eu vou dar aquela roupa? Se não serve para aquela pessoa, não serve para ninguém. Não, serve para os pobres, né? Então, hoje eles têm um discurso de falar, não, essa roupa vai para doação, ainda que seja uma roupa condenada que não veste bem, que é crítico, né? E aí, ela botou no Instagram dela essa semana, ela com canudo de inox, tomando água de coco, e aí, do lado, um pratinho com sanduíche, com isso filme, e o prato de plástico. Acho que a imagem vale mais do que mil palavras, né? Enfim. E aí, ela vai falando sobre várias questões, e ela é questionada. Ela fala assim, não, mas eu também não conseguiria morar. Ela fala sobre um... tem um documentário na Netflix que fala... Agora, eu não lembro que a pessoa... Viver de uma forma mais simples. Aí, o cara mora... Eu esqueci o nome do... Minimalismo. Minimalismo, isso mesmo. E aí, ele mora em uma casa muito pequena. Ela fala, ah, é muito legal. Eu até vou aderir a algumas coisas. Não dá para morar em uma casa muito pequenininha, né? Assim, em todo esse discurso, ela viaja muito. Aí, eles ficam zoando, ah, você viaja com o Neymar, Bruna Marquezine, ou seja, você pode comprar. Ele fala assim, até o Emílio fala assim, ah, eu tenho que comprar uma blusa na reina e parcelar em dez vezes, né? Você ganha tudo. É mole falar assim que não precisa ser consumista uma vez que você ganha tudo. Precisa gastar o seu dinheiro porque vão te dar de graça, né? E ela é o tempo inteiro confrontada a isso. Até a menina que faz a pergunta, que fala, questiona os atos dela, ah, mas o teu discurso, né? Você tem um guarda-roupa enorme. E aí, ela se sente... Ah, eu já me empolguei, viu? E a última questão do professor, e muito interessante sobre acesso à moda, que esse grupo, né? É que, assim, por mais que eu tenha deixado essa pesquisa mais para o doutorado, eu vou apresentar um trabalho que era o Nene Cult sobre feiras de troca, que eu acompanhei uma feira de troca no passado do Projeto Gaveta, que elas são... De São Paulo vieram para o Rio. E aí, eu fui... Esse final de semana, de novo, ela teve a edição de 2018. E aí, elas falaram muito sobre essa questão de desconstruir essa necessidade que a gente tem de comprar. Porque as pessoas... Uma vez, a Denise pediu para eu falar para uma turma que ela dava aulas de redação jornalística, e a menina questionando, mas eu só tenho os R$10 para dar, eu não tenho os R$100 da roupa sustentável. Mas também é você desconstruir essa necessidade do ter. Porque aquela roupa que custou R$10, você vai lavar algumas vezes e ela vai para o lixo, porque ela não tem vida útil. Então, você também tem que repensar as formas de consumo, né? O que eu preciso, o que eu estou sendo estimulada a consumir por essa sociedade, né? Eu trabalho muito nessa questão da sociedade do consumo. Eu preciso daquela roupa porque ela está barata, porque ela está em liquidação, eu tenho que ter. Então, eu tenho que desconstruir. Elas falam assim, já tem esse pessoal de sustentabilidade, já tem muita roupa circulando. Elas não falam que, elas não condenam o consumo, elas condenam é você comprar o novo. Aí elas propõem o quê? Compre em brechó, faça troca com outras pessoas, porque o que a gente já tem de quantidade de roupas no planeta, já é o suficiente para as pessoas trocar. Então, não tem essa necessidade de você estar sempre comprando de 10 reais, entendeu? Acho que é por aí. É repensar justamente de onde vai essa lógica de consumo que a gente está, de certa forma, a cada dia piorando mais o planeta. Porque aí você paga o 10 reais, continua aquela pessoa ganhando centavos para produzir a peça, porque passou a necessidade de possuir o novo, né? E aí você não pensa. Então, a questão da sustentabilidade é você justamente olhar para essa cadeia, né? Se eu estou pagando 10 reais, quanto que aquela pessoa que produziu ganhou? O meu consumo é um pouco mais crítico. e aí eu vou repensar possuir a quantidade e ter o menos, mas saber que aquela roupa toda ali tem empresas de marca que falam, eu gastei tanto com publicidade, tanto para fazer essa peça. Tem uma transparência, né? Mas também tem outras que se aproveitam desse conceito de sustentabilidade só porque são pequenos empreendedores. Enfim, aí tem o capitalismo por trás também, que é uma das questões que eu trabalho mais críticas, Balmo, Modernidade Líquida, que desconstrói todas as práticas que tentam reverter a questão atual. Obrigada, gente. Bom, desculpe fazer o papel de chato, né? Mas faz parte. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de mediar a mesa. Gostaria de agradecer ao Euler, o Fábio e a Jéssica pela participação também conosco, né? e as discussões. E nesse momento, então, a gente encerra a discussão sobre gênero, corpos e narrativas na mídia e convidamos para o café, né? Até às 16 horas para quando nós voltarmos. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos e todas. Obrigada. Sejam bem-vindos novamente. Nós estamos caminhando para o final do nosso colóquio e para a palestra de encerramento, convidamos para mediar a palestra o professor Ricardo Ferreira Freitas, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos também a professora Fernanda Martinelli, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília e doutora em Comunicação e Cultura pela ECO-FRJ para proferir a palestra Comida como Afeto, Comunicação de Identidades, Representações de Emoções e Políticas de Alteridade na Produção e no Consumo Alimentar. Com a palavra, o professor Ricardo Freitas. Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui em um evento organizado pela minha querida amiga e ex-aluna Denise Siqueira, pela nossa pós-doutoranda ex-Daniele Ribeiro e o amigo querido também Euler Siqueira. Quer dizer, então, só isso já é um prazer enorme e o fato de eu ter tido a honra de ser escolhido para moderar a palestra da Fernanda, que é uma pessoa maravilhosa, que eu conheci há alguns anos, não é uma amizade longa, mas já é profícua, e que é a coordenadora adjunta do GT de Consumos e Práticas Comunicacionais da Compós, o GT onde eu fui coordenadora adjunta. Quer dizer, era, porque agora você já é a coordenadora, desde semana passada, ou retrasada, já é a coordenadora. O que é chique, mas dá um trabalho danado, mas a Fernanda tira de letra, porque é competente, bem-humorada, coisa rara, né, nos intelectuais, sempre sorridente, né, é, ah, imagina, isso é fácil. Então, Fernanda é professora na Universidade Brasília, né, que de uns anos para cá diversificou bastante seu corpo docente, e que foi muito bom para o curso, para o programa de pós-graduação também, né, e vai falar hoje de um assunto que eu acho particularmente importante, que é a comida, a comida como afeto, porque há alguns anos, finalmente, a área de comunicação despertou para a importância da comida como um assunto, né, da nossa área. Eu tenho também o prazer de fazer uma parceria com professores do Instituto de Nutrição da UERJ, que tinham essa demanda de discutir em torno das ciências humanas a questão da comida, quer dizer, não exatamente do alimento, né, não é a proteína que está nos interessando aí, mas tudo que, de simbólico, que está em torno da comida. E a Fernanda nos surpreendeu propondo esse tema maravilhoso, né. Então, para mim, é duplamente prazeroso por estar aqui e por poder moderar uma mesa sobre um assunto que eu acho fundamental para a área de comunicação. Então, Fernanda, é um prazer para nós, obrigado por ter vindo ao Rio de Janeiro e você pode começar. Bom, eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada, Daniele, Denise, eu, Ricardo, pelo convite. Fiquei muito feliz. Obrigada a vocês por estarem aqui. Quando eu recebi o convite, eu nem conhecia Denise, Daniele e eu, pessoalmente, nos conhecemos na Compós, Denise, e aí eu fiquei pensando, vi o programa, achei superinteressante. Eu poderia ter ficado no lugar mais confortável de apresentar outras pesquisas que já estavam bem mais consolidadas e finalizadas, mas eu estava com muita vontade de já falar de uma pesquisa que eu tinha recém-iniciado, que é sobre alimentação. Até conversei sobre isso com o Ricardo. Então, o que eu vou apresentar para vocês são alguns insights dessa pesquisa, que é uma pesquisa recente, mas que eu vejo também como conectada a uma agenda de pesquisa que eu já venho desenvolvendo há mais tempo, justamente sobre o campo da moda e que está inserida também no campo de estudos do consumo, como o Ricardo falou, e da cultura material. Então, existe uma literatura muito vasta para pensar as pontes e conexões entre pesquisas. Para estabelecer a conexão entre esses dois eixos de pesquisa, entre a moda e a alimentação, eu recorro aqui ao Levi-Strauss e à sua compreensão de que o vestir e o cozinhar são os processos que fazem a passagem da natureza para a cultura. O Levi-Strauss fala do cozinhar, fala da descoberta do fogo que permite a coxão dos alimentos, que permite a modificação do cru ao cozido, que é, inclusive, o título do volume 1 das mitológicas, como uma mudança dessa condição biológica para uma condição social, de modo que o fogo introduz essa sociabilidade, esse elemento de sociabilidade, da partilha nas refeições, tanto a partilha do alimento quanto outras trocas simbólicas, como o Ricardo estava muito bem colocando, que circundam esse momento da refeição. Então, nessa construção, o que muda não é só o biológico. Na verdade, a gente vê uma reconstituição do biológico num corpo simbólico. O próprio ato de cozer é recorrentemente uma imagem muito significativa do poder transformador da cultura. O cozer, ele é um agregador de símbolo. Também são cozidos, por exemplo, as cerâmicas, os utensílios, todo o entorno desse momento da refeição. E a compreensão desse poder transformador do fogo no ato de cozinhar, ela é muito estruturante para que a gente tente reconstituir ou construir ou constituir mesmo uma perspectiva analítica sobre as relações que são desenvolvidas em torno da comida. Isso que a gente chama, por exemplo, de comensalidade, que pode ser compreendida como a função social das refeições, de modo que a cocção favoreceu as interações sociais em torno da refeição. A própria palavra comensalidade deriva do latim, do latim mensa, que significa conviver à mesa. E essa convivência não demarca só um padrão alimentar do que se come, mas, principalmente, como se come. A mesa surge, então, como um espaço de sociabilidade, e o comer surge também como um fator muito estruturante da organização social. Os alimentos e os rituais que cercam esses alimentos são mediadores dos tratos sociais. A mesa, muitas vezes, tem uma função pacificadora, uma função diplomática. A gente pode lembrar, por exemplo, dos jantares cerimoniais, dos jantares protocolares, que têm uma função estratégica há séculos, e até hoje, nas embaixadas, por exemplo. nessa relação entre nações, inclusive, entre chefes de Estado. Isso se relaciona com a distribuição dos lugares, quem senta perto de quem, quem senta perto do anfitrião ou dos anfitriões, que tipo de comida deve ser servido, a determinados comensais, a ordem em que as comidas precisam ser servidas, a apresentação, o que é comido junto, o que é comido separado. A comensalidade, ela desempenha um papel muito importante no equilíbrio social, e a alimentação, ela revela muito sobre a nossa vida cotidiana. Uma discussão que organiza muito bem essa compreensão sobre o que se come, ela já é bastante conhecida, foi feita por Marshall Salins, no livro Cultura e Razão Prática. Lá, o Salins, ele problematiza, por exemplo, o consumo da carne pelos norte-americanos. e, para ele, os sujeitos não sobrevivem simplesmente como homo sapiens, que precisam de nutrientes, como o Ricardo estava falando, mas nós sobrevivemos de uma maneira muito específica que é definida culturalmente. E aí ele discute que a recusa em consumir a carne de determinados animais, por exemplo, ela está ancorada na cultura e não numa racionalidade econômica ou nesse valor nutricional dos alimentos. Isso, por exemplo, explica porque esses norte-americanos que são citados pelos Salins, eles não aceitavam comer carne de cachorro. Então, de tal forma que o Salins coloca de forma polêmica que a América é a terra do cão sagrado, fazendo uma analogia à Índia onde é a terra da vaca sagrada. O Salins argumenta que não existe uma razão prática que justifica essa decisão de não comer cachorro. O que justifica essa decisão é a cultura. E onde o cão é o melhor amigo do homem é inaceitável o seu consumo como alimento. Essa interdição leva até a classificar esse tipo de consumo como tabu. Ele chega a elaborar um sistema classificatório, uma espécie de escala em que essa interdição da carne se coloca mais ou menos como numa ponta existe a vaca, na outra o cachorro que não se come no Ocidente, em hipótese alguma, e o cavalo está ali num lugar intermediário. E ele faz longamente essa discussão lá. uma outra discussão que também é interessante nesse horizonte é a discussão sobre como se come. E, para falar sobre isso, eu recorro ao Norbert Elias no processo civilizador, onde ele fala sobre como a ritualização das refeições e um certo traquejo, ou mesmo uma corporificação no uso dos aparatos, você saber como portar esses aparatos no uso dos nossos corpos, como garfo e faca, por exemplo, isso organiza uma certa forma, um certo proceder à mesa. Com o passar do tempo, esse traquejo, esses usos desses elementos, desses acessórios, isso se converte nas boas maneiras. E saber usar esses acessórios dentro de uma etiqueta faz com que isso determine o uso desses elementos dentro de uma escala de distinção social. Isso ilustra muito bem, o Elias coloca, como aconteceu o processo civilizador no Ocidente, inclusive, porque esse processo também se organiza, organiza um sistema de tabus, por exemplo, para garantir que a violência fique fora da mesa. O garfo e a faca são armas também, poderiam ser usados, poderiam ser convertidos em armas. Também, Marcel Mostra, traz todo um referencial teórico para a gente pensar na comensalidade e nas reciprocidades que estão envolvidas. Eu não vou me alongar muito nessa perspectiva histórico-antropológica, mas eu falei um pouco brevemente dela aqui, porque eu penso que ela é fundamental para uma reflexão sobre a alimentação no campo da comunicação. Na verdade, já existe o banquete, de Platão e outros cronistas antigos, como Plutarco, por exemplo, eles mencionam. Plutarco dizia que a supressão da alimentação é a dissolução da casa. O próprio Maffesoli, ele retoma essa citação do Plutarco para evidenciar como é que, a partir da alimentação, a mesa, é o senhor que defende Maffesoli, ela surge como um lugar de comunicação. Ele compreende, por exemplo, que todos os ritos em torno da alimentação, eles são paradigmas de toda uma ritualização social que extrapola a mesa, na verdade. E a própria ritualização das refeições, o estabelecimento dessas regras sobre o que se come, sobre como se come, sobretudo a atribuição de sentidos sobre o que é apto para entrar nesse processo alimentar e logo num processo cultural também, sobre o que é puro, o que é impuro, o que é sagrado, o que é profano. Isso tem uma origem religiosa. A tradição judaico-cristã é muito representativa disso. A Mary Douglas discute isso em pureza e perigo. Então, existe um simbolismo que, inclusive, posiciona essa experiência de comer como uma forma de conhecimento dentro dessa tradição judaico-cristã. O comer a maçã, comer um fruto que não era destinado àquelas pessoas, isso está muito presente nessa tradição. E, curiosamente, o castigo por ter tocado aquele alimento proibido seria eu ter que trabalhar para produzir o seu próprio alimento. Então, no percurso que organiza esse horizonte reflexivo para se pensar a comida como afeto, eu fiquei pensando como a gente pode evocar o afeto aí. E aí, várias acepções foram emergindo. A gente pode pensar desde uma concepção genealógica, que pensa a relação entre afeto e alimentação, desde uma afetividade uterina, a mãe que alimenta o feto. A gente também pode pensar na origem da palavra restaurante, que exprime um pouco essa relação, se nós pensarmos nesse espaço como um lugar de restauração do alimento. E a comida como afeto ou a comida afetiva, que é muito estudada no campo do turismo e da hospitalidade, ela tem esse significado de restaurar o alimento pelo afeto ou de restaurar o afeto pelo alimento. E, ao mesmo tempo, ela entra muito na hospitalidade do mundo privado. A gente sente o acolhimento, sente que é bem recebido pela comida. Pensando nos significados, nessas origens etimológicas, a própria palavra comida, em português, ela é uma palavra que não está no tempo presente. Ela é o que já foi quando a gente pensa no tempo verbal. E aí, vinculando todas essas acepções e todo esse histórico, mas também tentando introduzir outros elementos que nós estamos discutindo nessa pesquisa, tem outras pessoas envolvidas nela também, é que eu vou apresentar aqui uma tentativa de pensar a culinária como metodologia. Pensar a experiência do comer, a experiência de preparar, de testemunhar, como uma etnografia específica da produção de afetos, que é também o de se deixar afetar. Se deixar afetar pela atmosfera que muitas vezes perpassa todas as etapas da cadeia alimentar, desde a produção, a distribuição, até o consumo. E aí, essa proposta que se constrói de forma bem dialógica, ela tem, na verdade, inspiração no trabalho de uma etnógrafa francesa que eu conheci recentemente. O nome dela é Jeanne Favé Sadat. Tem um texto dela que é o trecho de um livro sobre desenfeitiçar. É o título do livro. Ele não foi traduzido para o português, mas esse trecho foi traduzido. E o que ela pesquisa, na realidade, ela fala da feitiçaria na região de Bocage, na França. E esse texto dela se chama Ser Afetado. Um critério de observação e da participação que ela discute é justamente esse de, fazendo uma pesquisa, estando em campo, é você se deixar afetar. porque ser afetado é ser transformado. E essa transformação, ao mesmo tempo, embora ela não fale da alimentação, da culinária, ela fala em termos em que é possível pensar essa transformação muito relacionada à transformação química. Até mesmo a transformação alquímica, no sentido de uma transmutação simbólica mesmo. Por exemplo, no caso dos alimentos, os alimentos como produtos, das coisas, do entorno dos alimentos, das próprias pessoas, pela sociabilidade. Então, essa discussão que a Jane Favessa dá, faz sobre a importância de se deixar ser afetado, de se deixar afetar, ela também confere, e isso foi o que me chamou muita atenção, uma centralidade à comunicação no processo de pesquisa de campo. E ela presta atenção e valoriza, sobretudo, os processos mais espontâneos de comunicação, que ela chama de comunicação não intencional. Comunicação, muitas vezes, não verbal, é uma comunicação bem espontânea mesmo, que, na argumentação dela, tem uma densidade muito específica em contraponto a outras metodologias mais ortodoxas, mais herméticas. Porque você se abre para interações menos previsíveis com os informantes. ela também qualifica que esse se deixar afetar não tem nada a ver com empatia, é uma outra coisa. E aí, para falar um pouco dessa relação entre comidas e afetos, eu acho que não tem como não mencionar o filme A Festa de Babette, que, embora seja uma obra de ficção, não sei se todas e todos conhecem o filme, se não, recomendo muito. Ela, apesar de ser uma obra de ficção inspirada num livro, eu acho que é possível também a gente fazer uma leitura etnográfica desse filme. E aí, falando brevemente, para quem não conhece o filme, ele se passa na Dinamarca, na segunda metade do século XIX, numa vila, numa região chamada de Jutlândia. e nessa vila, a religião, ela é o centro da vida social. O cotidiano dos poucos moradores dessa vila, ele é marcado pelo puritanismo, por uma austeridade muito forte nos modos de vida, inclusive no vestir, no comer e no se relacionar. Aí, a chegada de Babette, que é uma refugiada francesa, ela chega na cidade, ela é acolhida por duas irmãs que são filhas desse pastor puritano já falecido. Babette começa a trabalhar para essas duas irmãs como cozinheira e a sua presença nesse lugar altera um pouco esse equilíbrio que existia e que se organizava pela austeridade. Essa alteração desse equilíbrio ocorre, sobretudo, pela introdução de novas sensações do prazer e da diversificação do comer. Então, antes, logo no início do filme, a gente observa que a base alimentar parecia ser pão, peixe e cerveja. E isso vai se alterando ao longo do filme. Num determinado ponto, sem querer dar spoiler, mas já dando, ela ganha na loteria e oferece um banquete para as irmãs e para os moradores da vila próximos dessas irmãs em homenagem aos 100 anos de nascimento do pastor, pai dessas duas personagens. E a experiência dessa refeição e a manifestação dos afetos durante o banquete de Babette, com uma resistência inicial muito forte dos comensais, um pudor em sentir prazer com o que se come, com o que se bebe, isso vai se alterando durante o jantar, sobretudo a partir do momento em que um dos comensais, que também era um morador da vila, mas ele tinha saído e retorna, ele é um conasser, então ele vai explicando o significado simbólico daquilo que se come e daquilo que se bebe. O que acontece nesse momento é que a Babette apresenta um mundo àquelas pessoas pela cozinha, e isso é transformador do papel dos alimentos e da sua preparação. Isso é também heurístico para a gente pensar um pouco, por exemplo, sobre como os sistemas de cognição se organizam em determinados lugares do Ocidente. E eu acho que sugere também aspectos para muitas outras discussões, para a gente pensar o papel do trabalho manual, que já foi, inclusive, mencionado aqui hoje, o papel do feminino, da religião, das relações entre o doméstico e o público como universos separados, do local e do global, e dos cosmopolitismos possíveis. Essas separações são todas rompidas pelo reposicionamento do alimento, como ele é representado na festa de Babette. E que encontram um correspondente contemporâneo e também midiático nesses diversos programas que se dedicam a vincular, por exemplo, viagens, aventuras, a exploração do desconhecido pelos alimentos. Numa escala local, para eu já citar para vocês algo do meu campo, em Brasília, existe uma festa de Babette, que é reencenada por um chefe dinamarquês radicado no Brasil, radicado no Cerrado, chamado Simon Lau. Então, todo mês de agosto, o Simon Lau organiza esse jantar, que acontece após a exibição do filme A Festa de Babette para pessoas em sua maioria de classe média alta, na sua residência, na beira do lago Paranoá, uma casa linda no Lago Norte. E o que é muito curioso é que nos outros jantares que ele organiza, os ingredientes do cerrado brasileiro são sempre os protagonistas. O Simon se converteu em uma espécie de embaixador dos produtos de origem local do cerrado. Mas, simultaneamente, nesse momento da Festa de Babette, ele se coloca como esse cozinheiro que apresenta um mundo exterior, europeu, cultural, cinematográfico, erudito, aos comensais, com a reencinação da Festa de Babette. Mas, nos outros jantares, ele se apresenta como um mediador, sendo ele migrante, de uma produção local, do pequi, por exemplo, do cajuzinho do cerrado, da baunilha do cerrado, dos queijos locais e uma série de outros produtos locais. Tudo aquilo, na verdade, que seria bastante familiar ao universo dessas pessoas que moram no centro-oeste, mas o familiar também é reencenado ali dentro de técnicas da alta cozinha francesa, por exemplo. É recontextualizado simbolicamente nesses jantares. e aí, prosseguindo para um recorte mais específico ainda dessa pesquisa, outro braço bastante importante é justamente essa discussão sobre o local. E aí eu aciono a noção francesa de terroir. Não sei se todos conhecem, se vocês já ouviram falar, mas para discutir a relação entre natureza e cultura na criação de significados sobre o que nós comemos, como nós comemos, como produzimos, como nós distribuímos. Terroir é uma palavra que não tem tradução exata, por isso eu estou usando ela em francês e é o que os pesquisadores da área geralmente fazem. E o que seria isso? numa tradução literal, é algo que remete à terra, ao solo, mas que, na verdade, e essa dificuldade de se traduzir, de se encontrar uma tradução exata, é justamente porque o termo compreende uma complexidade de elementos envolvidos nos processos que eu vou investigar aqui nessa pesquisa. Então, o terroir, ele se refere à relação da terra, por exemplo, com a qualidade e o tipo específico do vinho. Não existe terroir apenas do vinho, mas o vinho é muito icônico. Então, ele se refere à relação da terra com a qualidade e o tipo específico do vinho que é ali produzido, mas engloba também a relação entre o solo, o clima, a topografia, como é que isso impacta no sabor das uvas e, consequentemente, do próprio vinho, logo na reputação final do produto, mas também do produtor, da sua rede familiar, dos colaboradores mais imediatos, da própria vinícola e até da região geográfica em que esse vinho é produzido. Mas existem também outros aspectos intangíveis nessa produção e que também constituem uma construção de significado do terroir. que é justamente a conexão dessas pessoas com o lugar de produção, a conexão das pessoas com a terra, com as tradições locais, com os modos de vida, com tecnologias específicas de produção. É algo que eu estou organizando como uma relação entre a cultura cultivada como agricultura e a cultura como linguagem e como identidade. Então, nessa fase de ingresso no campo, que deve acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, a ideia é pensar que o campo da pesquisa se localiza entre o campo, a área rural, mais especificamente na região do Cerrado, o entorno do Distrito Federal, que é uma região em desenvolvimento, é uma região que tem bastante agronegócio, mas que tem também pontos de agricultura familiar. Não só a agricultura familiar cultivada por pessoas que já estão ali há muito tempo, são de Goiás, mas também outras pessoas que chegaram, migrantes. Então, existe uma comunidade de migrantes japoneses que produz vegetais orgânicos, existe migrantes suíços que produzem queijos, existe também outras comunidades, existem comunidades de indígenas, existem quilombolas, existem os assentamentos do MST também, e uma variedade muito grande de pequenos produtores. e aí a ideia é pensar como é que esse bioma do cerrado se produz, se comunica e se difunde entre esses espaços rurais e os espaços urbanos de consumo na cidade. Pensar na produção tanto agrícola que também é simbólica e trazer todas as etapas da cadeia dessa produção, enfim, já falei o Pequi, o Cajuzinho do Cerrado, tem também os queijos de café do Cerrado, vinho, vegetais, a baunilha do Cerrado e certamente outras coisas mais devem aparecer. Então, essa pesquisa transita entre o micro, essas práticas locais e afetos que perpassam diversos eixos da cadeia de produção alimentar, por exemplo, e também o macro, considerando noções de mundo pessoais e coletivas. E aí são dois recortes de abrangência. Um é o geográfico, que é o cerrado, mas também um recorte socioeconômico e simbólico. E esses dois recortes são marcados por continuidades entre territórios e as redes que formam essas cadeias de produção, de distribuição e de consumo, mas também que compõem sociabilidades, sensibilidades, cosmologias, solidariedades e conflitos também, por que não dizer? Quando a gente pensa nessa relação entre comida e comunicação, talvez uma das relações mais imediatas que a gente possa fazer é o fato de que existe uma percepção mais ou menos genérica de que a comida é a forma como representamos a nós mesmos e somos apresentados para os outros. Quando nós recebemos as pessoas na nossa casa e queremos mostrar cozinhar para alguém tem um significado muito forte. Então, a alimentação pode ser compreendida como uma variável importante na construção de identidade. Mas muitos estudos em comunicação e alimentação, não todos, obviamente, mas alguns têm como foco refletir sobre onde e com que propósito esses significados e efeitos das mensagens sobre os produtos midiáticos, sobre a alimentação, por exemplo, a publicidade, os programas televisivos, os filmes, os conteúdos de internet, como é que esses significados circulam e são interpretados pela audiência. Então, os discursos públicos sobre comida e alimentação, eles são, também, em um certo aspecto, um universo de significados controlados, para usar as palavras do Stuart Hall, e controlados por interesses muito específicos, que envolvem as corporações, legislação, a mídia, o Estado, o agronegócio, entre outros agentes. E isso, muitas vezes, fortalece a promoção de alimentos que não são considerados saudáveis. Isso impacta, por exemplo, na própria saúde da população, frente à falta de representação de outros modos de alimentação que são mais tradicionais e menos industrializados. Quando esses modos de alimentação mais tradicionais e menos industrializados são representados na mídia, esses alimentos, esses modelos alimentares, muitas vezes, eles se associam a estilos de vida que são muito distintos dos da maior parte da população brasileira, especialmente por serem associados a contextos elitizados de consumo. mesmo que contraditoriamente eles sempre remetam a uma vida simples e frugal. A Bela Gil é um belo exemplo disso. Recentemente, saiu uma matéria na Veja em que a Bela Gil apresentava as suas barracas preferidas na feira orgânica do Leblon. Então, quem é que compra orgânicos no Brasil? Quem compra orgânicos nas barracas preferidas da Bela Gil na feira orgânica do Leblon? Outros programas que a gente pode ver. O GNT está cheio deles. A Rita Lobo. A Rita Lobo, por exemplo, que é uma outra chefe midiática, propõe esse resgate do arroz e feijão, daquela alimentação super tradicional associada à alimentação mais cotidiana dos brasileiros como algo que precisa ser retomado. Mas a gente sabe, especialmente agora, com a reforma trabalhista, as pessoas têm menos tempo ainda para cozinhar, têm que trabalhar. Congelados são cada vez mais baratos. É cheio de sabores que são inseridos ali de forma artificial e é muito prático. Então, esses modos de alimentação, mais caseiros, menos processados, menos industrializados, eles são, muitas vezes, fortemente comunicados e consumidos muito mais enquanto produto midiático. Então, nessa pesquisa, a gente pretende identificar e mapear os aspectos culturais do terroir do cerrado, pensando a centralidade dessa noção de terroir como uma conexão entre o local e o global, mas também como algo que não é necessariamente, não deve necessariamente ser relacionado a esses contextos elitizados, esses contextos mais restritos. o terroir congrega, dentro de tudo isso que eu apresentei, também outros fatores pré-existentes, elementos humanos, elementos ambientais, modos de se apresentar para o mundo e de ser conhecido externamente. Ele pode ser incorporado na cadeia de valores, revertido, por exemplo, em desenvolvimento local. E isso é um contraponto muito importante. eu não sei se vocês estão acompanhando a votação daquele projeto de lei 6299-2002, que é a pele do veneno, que procura reorganizar toda... não vai mais ter regulação para agrotóxico. Aliás, o agrotóxico não vai mais se chamar agrotóxico, vai se chamar agente fitossanitário. isso tem um impacto na nossa alimentação, na nossa vida, mas também impacto econômico para o país. Quem vai querer comprar, importar a produção agrícola brasileira? Que tipo de capital simbólico está sendo produzido aí? Então, dentro dessa perspectiva, essa perspectiva de desenvolvimento local, que se constrói pelo fortalecimento desses laços, desses afetos mesmo, isso também é trazido como um ativo, como algo muito importante e muito central. Porque, nesse processo, esses produtos da natureza, eles deixam até de serem vistos como simples commodities. Eles passam para uma categoria econômica e simbólica mesmo de crescente agregação de valor. Isso é muito importante para pensar, por exemplo, políticas de desenvolvimento sustentável. O terroir desloca o produto da dimensão do banal, ele desloca as técnicas produtivas daquela dimensão do obsoleto, do arcaico, que muitas vezes é associado com o rural. Ele desloca o significado social desse alimento produzido nesses contextos mais artesanais e mais familiares de uma dimensão de periférico e confere e confere uma série de características, confere uma dimensão que é potencialmente produtiva. A França, claro, é o exemplo maior. Isso é organizado muito bem dentro de uma legislação. A própria denominação de origem é algo muito importante dentro da política francesa. Também é importante porque as relações de produção, além dessas relações de consumo, as relações de produção deixam de ser vistas como primárias, como relações de produção de baixa escala e elas passam a ser muito representativas de um modo de vida e de sensibilidades específicas, que não são só aquelas da feira orgânica do Leblon. Elas estão ali também e é importante elas estarem ali, mas também estão em outros lugares. Então, essa pesquisa representa também um esforço de deslocar esse conceito de terroir de um cosmopolitanismo elitista, como ele é recorrentemente, como ele recorrentemente aparece ou é evocado, por exemplo, na literatura gastronômica. Então, eu retomo a importância desse deixar-se afetar como um afetar numa superfície sensível mesmo, não na superfície superficial, pensando essa relação entre comida e cosmovisão, compreendendo a comida, como é que a comida altera essa forma de sentir o mundo, como é que a comida pode ser muito fundamental para uma abordagem sobre mudança social. Não é à toa que o Bolsa Família estava centrado nessa noção de comida também. Então, para finalizar, não me estendendo muito mais, eu trouxe um texto bem conhecido do Anthony Bourdain, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar dele, falecido na semana passada, e que talvez, mais do que um chefe de cozinha ou um escritor, ele tenha sido um urbanista, nas palavras do Richard Florida, quando escreveu e mencionou, ele mencionou isso em um dos obituários que foram escritos pelo Anthony Bourdain. E ele está relatando um momento em que ele está, uma experiência dele no Vietnã. O Anthony Bourdain diz o seguinte, já estava acostumado aos amputados, às vítimas do agente laranja, aos famintos, pobres, garotos de rua de seis anos de idade que você encontra às três da madrugada gritando Feliz Ano Novo, Olá, Bye, Bye, em inglês, e depois aponta para suas bocas e faz bum-bum. Estou ficando quase indiferente aos garotos famintos, sem perna, sem braços, cobertos de cicatrizes, desesperançados, dormindo no chão entre ciclos na beira do rio. Mas não estava preparado para o homem sem camisa, com um corte de cabelo à lá forma de pudim que me detém na saída do mercado, estendendo a mão. No passado, ele sofreu queimaduras e tornou-se uma figura humana quase irreconhecível, a pele transformada numa imensa cicatriz sob a coroa de cabelos pretos. Dá a cintura para cima e sabe Deus até onde? A pele é uma cicatriz só. Ele não tem lábios, nem nariz, nem sobrancelha. Suas orelhas são como betume, como se tivesse mergulhado e moldado num alto forno, sendo retirado pouco antes de derreter por completo. Mexe seus dentes como uma abóbora de Halloween, mas não emite um único som através do que foi um dia uma boca. Sinto um murro no estômago. Minha animação exuberante dos dias e horas anteriores desmorona. Fico paralisado, piscando e pensando na palavra na palma, que oprime cada batida do meu coração. De repente, nada mais é divertido. Sinto vergonha. Como pude vir até esta cidade, até este país, por razões tão fúteis, cheio de entusiasmo por algo tão sem sentido como sabores, texturas, culinária. A família daquele homem deve ter sido pulverizada, ele mesmo transformado num boneco desgraçado, como um modelo de cera de Madame Tussaud, a pele escorrendo como vela pingando. O que estou fazendo aqui? Escrevendo um livro de merda sobre comida? Fazendo um programinha leve e inútil de TV? Um showzinho de bosta? A ficha caiu de uma vez e fiquei me desprezando, odiando o que faço e o fato de estar ali. Imobilizado, piscando nervosamente e suando frio, sinto que todo mundo na rua está me observando, que irradio culpa e desconforto, que qualquer passante vai associar os ferimentos daquele homem a mim e ao meu país. Dou uma espiada nos outros turistas ocidentais que vagueiam por ali com suas bermudas da Banana Republic e suas camisas polo da Land's Ends, suas confortáveis sandálias Wigion e Birkenstock e sinto um desejo irracional de assassiná-los. Parecem malignos, comedores de carniça. O zippo, com a inscrição, pesa no meu bolso, deixou de ser engraçado, virou uma coisa tão pouco divertida quanto a cabeça encolhida de um amigo morto. Tudo que comer terá gosto de cinzas daqui para frente. Fodam-se os livros, foda-se a televisão. Nem mesmo consigo dar algum dinheiro ao coitado. Tenho as mãos trêmulos, estou inutilizado, tomado pela paranoia. Volto correndo ao quarto refrigerado do hotel New World, me enrosco na cama ainda desfeita. Fico olhando para o teto com os olhos cheios de lágrimas, incapaz de digerir ou entender o que presenciei e impotente para fazer qualquer coisa a respeito. Não saio nem como nada pelas 24 horas seguintes. A equipe de TV acha que estou tendo um colapso nervoso. Saigon, ainda em Saigon. O que vim fazer no Vietnã? O Anthony Bourdain, na verdade, acho que ele não falava sobre comida, ele falava sobre alteridade. E isso é algo que está muito no horizonte, de uma forma muito particular, mas também com coisas partilhadas dentro dessa pesquisa. E quando a gente pensa que comida é sobre alteridade, pode ser a do agricultor que cultivou o que nós comemos hoje, no nosso almoço, do qual a gente pouco sabe ou nada sabe. Pode ser aquela alteridade dos encontros com os amigos, das visitas, também a alteridade das viagens. Pode ser, é sempre, quase sempre a comida é sobre alteridade. E o Obama, ele também escreveu uma pequena homenagem ao Anthony Bourdain, ele falou que ele sabia como walking on other people's shoes, como andar nos sapatos dos outros. E essa experiência do comer, do aceitar, o que significa uma recusa? Ela é muito importante dentro desses processos de sociabilidade, mas essa dimensão da alteridade, entendida também como a percepção de uma dignidade. É o que eu acho que é muito importante, que a comunicação pode contribuir para mapear e para trazer dentro das nossas pesquisas para a gente pensar, por exemplo, isso dentro de uma perspectiva de política pública. E aí, para finalizar mesmo, algo que é muito icônico disso foi aquele projeto desastroso da Farinata na prefeitura de São Paulo, onde você não só nega o prazer. É pior do que isso, você não reconhece a dignidade humana pelo alimento. No momento em que aquele projeto foi lançado, houve até uma menção de que a ONU aprovava, você está pensando ali o ser humano em termos de caloria, em termos de nutrientes apenas, zero dignidade. E houve uma menção de que a ONU aprovava aquele projeto e a ONU rapidamente se pronunciou dizendo que não. Ele foi um projeto cancelado, inclusive porque a ONU reconhece, a Unesco reconhece a comida como um patrimônio. Já existem esses projetos. Essas são as linhas gerais. Queria agradecer novamente. E estou à disposição caso alguém tenha alguma curiosidade. Muito obrigada. Bom, então, antes de passar a palavra para a plateia, para comentários, perguntas, sugestões, eu vou fazer o primeiro comentário. Fernanda, muito obrigado pela sua palestra de encerramento. Primeiro, porque você tem esse talento de uma pessoa que fala, que, aliás, a Liv Sovique, que a sua orientadora também tem, que senta, fala e todo mundo presta atenção. e consegue manter a atenção de todo mundo em 40 minutos, sem precisar de filme, de dança, de PowerPoint. A gente é tão dependente desses utensílios midiáticos e tal, e você falou 40 minutos maravilhosamente bem, e a gente nem percebeu, e nos emocionou, inclusive, sobretudo ao final. Além disso, você traz um repertório teórico do qual você fala com muita tranquilidade, como se todo mundo fosse fácil, e que é muito legal, desde o Stuart Hall, mais o Marshall Sallens, o Elias, o Moço, Platão, Plutarco, Marfesolia, a Mary Douglas, a Jane Sadar, e termina com, não teórico, mas uma figura emblemática, que é o Burdão. E consegue nos dar uma dimensão, que acho que era essa a intenção, quando Denise e Danielia e eu lerem pensaram o evento, é de trazer dimensões que são da literatura, da comunicação, das artes e tal, que deveriam estar presentes nas nossas áreas e, na verdade, não estão, como é o caso da comida, e você brilhantemente fez isso, e a gente nem tinha planejado que seria comida, né, a gente, vamos ver o que Fernanda quer falar, e você entendeu tudo maravilhosamente bem, então, a discussão que você traz de comensalidade, que é uma discussão que a mim me interessa muito, né, sobre a mesa como espaço de sociabilidade, a comida como afeto, né, eu tenho um amigo que você tem que comer na casa dele sempre, tem que gostar também da comida, porque ele, ele fica horas, é o João Maia, né, que é a pessoa doida e exigente, mas se você não comer, ficar feliz e elogiar, a noite dele acabou, entendeu, porque a mesa é efetivamente, e ele e os demais amigos não saem nunca mais da mesa também, se for o caso, né, claro que o vinho ajuda, Mafesoli é exatamente assim, só que Mafesoli tem hora para começar, oito horas em ponto, o Itter precisa, e achei genial você trazer a festa de Babette, que na verdade é um filme já antigo, ele é da minha juventude, né, e ele é atualíssimo, sempre, sempre vai ser, porque ali é atemporal, e eu aqui, todo mundo deve ter visto, no momento, eu deselegantemente usei o celular, mas é porque eu estava tentando, só que está sem sinal aqui, então eu não consegui, eu estava tentando lembrar o nome de um filme genial, teve um momento que teve muitos filmes que envolviam comida, e tem um com a Juliette Binoche, simplesmente eu sabia que tinha chocolate na parada, mas eu não, que é fabuloso, né, é a magia, a comida e o significado que a personagem toma, a cidadã, né, toma por causa do que ela é quase uma bruxa, e a comida é o seu instrumento de bruxaria, e é um filme lindo, lindo, e a Juliette Binoche, que é maravilhosa, está mais maravilhosa do que nunca, e também é um filme que já deve ter quase 20 anos, talvez, mais de 10, com certeza, e eu lembrei disso, mas não conseguia, porque a minha memória não é tão boa assim, achei genial essa história do Simão Lau, lá no Cerrado, né, esse mediador estrangeiro sobre a comida local, e que também repete a festa de Babette, e, sobretudo, então, para terminar meu comentário, porque o que interessa agora são as pessoas falarem, a discussão de terroir, né, que é uma discussão que para o Mafézoli, por exemplo, é muito importante, para os franceses, em geral, ela é muito importante, é dessas palavras que não dá para traduzir mesmo, eu lembro que, quando eu fazia o doutorado na França, na minha juventude, já remota, com o João, o Heres e tal, colegas brasileiros, a gente tentava encontrar a tradução de terroir, e a gente, isso é o de tudo, né, terreiro, terreno, porque terreiro é ótimo, porque também não tem tradução, é a nossa contrapartida, né, terreiro não tem tradução, terreiro de macumba é terreiro de macumba, e o terroir, a gente brincava que era o terreiro, né, já que não, e é legal você trazer isso, sobretudo, para discutir o bioma do Cerrado e seus consumos, né, na comida, o legal da tua fala também é que você traz erudição e traz exemplos muito legais, alguns angustiantes, como é o caso da pele do veneno, né, e essa coisa da Bela Gil, da feira lá, do Leblon, eu tenho uma sobrinha que é pediatra e ela é neonatal, e ela tem horror da Bela Gil, porque num determinado programa, a Bela Gil comia placenta, e a minha sobrinha tem horror e fez a família toda, eu nem sou tão preconceituoso com essas coisas, mas eu realmente, ela me contaminou com o horror dela. E você terminou, né, com uma avaliação política legal, que é de além desse texto emocionante sobre o Burdã, que talvez tenha se suicidado, quer dizer, não se sabe bem o que aconteceu, mas você finaliza brilhantemente falando desse deboche da prefeitura de São Paulo, daquele prefeito, ex-prefeito, que agora é candidato de plástico, e que taca farinata nas pessoas porque, foi ele, ou foi o anterior, foi ele, foi o Dó, e taca farinata das pessoas, porque, como ele é de plástico, então, o que interessa, não interessa a dignidade, e nem se a comida é patrimônio, inclusive porque pode pintar de cinza tudo, na cidade toda. Então, muito obrigado, Fernanda, parabéns, muito legal, fico super feliz que a indicação foi muito boa, parabéns mesmo. Então, eu abro para vocês, para comentários, discussões, críticas, sugestões, elogios. Ricardo, você é muito generoso. Imagina. Oi, vocês já me viram aqui de ontem para hoje várias vezes falando, sou Marcos Vieira, doutorando lá da UERJ, quando você falou da farinata, que eu costumo chamar de ração do Dória, que nem ração humana, na época, ração humana era uma coisa que também foi propagada um tempo, foi uma moda na internet, mas que era uma opção que as pessoas faziam em nome de um ideal de corpo, mas, na época dessa polêmica da farinata, eu me lembro de, comparar com uma situação bastante oposta, que é de um chefe italiano, que é o Máximo Bottura, que, embora, obviamente, o restaurante dele não seja muito acessível a qualquer um, porque é um restaurante três estrelas lá na Itália, três estrelas Michelin, mas ele aqui, aqui na Lapa, ele tem um projeto, o Gastromotiva, que ele oferece cursos, né, para pessoas de baixa renda, e a comida que é servida é servida a moradores de rua, então, ele devolve, ele lá do alto, da alta gastronomia, né, ele devolve dignidade aos moradores de rua e ainda produz emprego e qualificação para outros que precisam, e ele é um brincalhão também com a comida, eu vi um documentário dele falando sobre os pratos do restaurante dele, todos têm nomes engraçadinhos, que ele faz trocadilhos com a comida e ele fala que a inspiração dele era a comida da mãe dele, da avó, então, ele pega coisas que ele gostava, como, por exemplo, a casquinha da lasanha, ele fala, de tudo da lasanha o que eu mais gostava era a casquinha, então, ele fez um prato super elaborado com a casquinha da lasanha, mas, quer dizer, é alta gastronomia, mas que mantém a emoção, mantém a tradição da comida, né, com emoção, com história e que leva de volta para as pessoas que ainda precisam de alguma oportunidade. Eu também adorei a fala da Fernanda, os comentários do Ricardo, e eu me lembrei imediatamente do Triângulo Culinário do Livistreau e de uma narrativa dele a respeito da chegada dos soldados norte-americanos nas costas da Normandia, no dia D, e, à medida que eles iam progredindo pela Normandia, eles iam passando pelas queijarias normandas, onde se fabricava, onde se fabrica, acho que é o queijo, acho que é o brie, se não me engano, e cujo odor para os norte-americanos lembrava corpos em putrefação, e eles, inclusive, queriam bombardear as queijarias normandas, que eram um grande patrimônio já naquela época, para os franceses, eles ficaram horrorizados. Mas eu queria te fazer uma provocação. Quando o Livistreau articula essa ideia de que a cozinha ou a cocção implica uma passagem de natureza para a cultura, na natureza para a cultura, será que a gente também não corre um pouco o risco de naturalizar essa natureza a partir dessas oposições, dessa oposição que é tão fundamental para o pensamento ocidental, natureza, cultura, enquanto que, para outros povos, para outras civilizações, a própria natureza é a sociedade, e a sociedade é a natureza. Enfim, como é que a gente pode pensar isso também? Isso é bem sacana, mas a gente está aqui para isso. Faz um vídeo no YouTube com a resposta, né? Oi, é... Ah, não, tem que ficar aqui. Fernanda, parabéns também pela sua palestra. Eu compartilho. Eu e Jarlene estávamos comentando justamente isso, dessa potência de conseguir falar sem aparatos realmente e conseguir envolver as pessoas. É um dom que poucos têm. Bom, eu queria fazer uma pergunta muito por conta do que eu vejo do aula num curso superior de gastronomia e acho que, ultimamente, mais recentemente, tudo tem sido muito afetado por esses programas de televisão do estilo Masterchef. Os professores, especialmente de prática, práticas ali da cozinha, falam muito de que os alunos querem, assim, abrir uma caixa mágica todo dia, caixa surpresa e cozinhar e, enfim, que não é assim. Por outro lado, eu, como espectador desses programas, acho que ele também, bom, além desse raio gourmetizador e um monte de coisa, acho que eles também conseguiram, de alguma forma, dar um outro valor para a comida e colocar em voga uma chefe como a Paola que tem muito disso de um retorno social, trabalhar com pessoas trans, de valorizar o alimento, a produção, enfim. Então, relacionando a comida e a comunicação, a mídia, queria que você, talvez mais que uma pergunta, tecesse comentários de como você vê esses dois lados desses programas em relação à comida. Obrigado. Na verdade, eu queria só te ouvir um pouco mais, falar um pouco mais sobre essa relação da alteridade com o ato de comer. O quanto a gente realmente se abre para essa diversidade do mundo para compreender melhor o nosso diferente a partir do ato de comer. eu gosto muito de conhecer um espaço, um lugar a partir da comida. Então, eu acho que as pessoas que se permitem essa experiência, elas estão se abrindo também muito mais para além da comida. Elas estão se abrindo para um novo mundo. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Por favor. Aqui, tem que ficar aqui de estrela, né? Obrigada, Ricardo. Ele é realmente maravilhoso. Moral de cada um. Fernanda, parabéns. Você parece realmente tudo o que foi falado eu concordo em gênero, número e grau. É impressionante. Eu não a conhecia, estou aqui muito bem impressionada com a sua competência e facilidade com que a gente abraça aquilo tudo que você fala. E aí, você fazer um pouco falar um pouco do lado contrário. Eu detesto cozinhar. Você gosta de comer? Gosto de comer bastante. Mas não suporta esses programas de comida e tem uma crítica contundente a esse universo, que eu acho que está sendo hipertrofiado. As pessoas não têm, mas eu estava conversando sobre isso com meu marido esses dias. Eu falava, nossa, na minha época a gente passava o dia inteiro com uma esfirra do Habibs, era aquilo, nem era Habibs, era um outro lá, porque a gente queria gastar dinheiro com ir no cinema e ir no teatro e eu vejo meus filhos fazendo o contrário. Quer dizer, qualquer plano de planejamento de sair envolve a comida, envolve comer e envolve ir no restaurante. Então, eu acho que tem um contraponto muito ruim em torno da comida porque a gente tem também o outro lado. Há uma super oferta entre aspas para uma determinada classe social de comida de qualidade, entre aspas, mas você tem também uma crise de obesidade porque há um horror de oferta de comida, digamos assim, de não qualidade em relação a como a gente vive hoje. Talvez fizesse sentido quando as pessoas estavam lá na roça. E aí eu vi um comentário, só para fechar um pouquinho, que eu achei muito interessante, do preço da comida orgânica. Tinha alguém que planta, que planta, e ele estava falando exatamente isso. As pessoas criticam o valor da comida orgânica como algo muito caro. Ele falou assim, isso não é muito caro. Na verdade, será que a gente não tem que começar a repensar, isso é uma dica, eu pesquiso o agronegócio, a agroecologia, é uma coisa que me interessa bastante. Será que a gente tem que começar a pensar que faz parte do pacote de desvalorização do modo de vida rural? Justamente, esse barateamento, quer dizer, por que um tomate, que é tão vital, tomate, arroz, tudo que é tão vital para a nossa sobrevivência, tem que ser algo tão absurdamente barato, se a gente pensar o preço que ele chega no supermercado, quer dizer, quem produz ganha quanto. E, ao mesmo tempo, você tem, nesse mesmo momento histórico, em que você tem uma desvalorização gigante do mundo rural, do modo de vida rural, do alimento como algo vital. A gente vive sem celular, apesar de ser difícil, mas você não vive sem tomate. Se tiver o fim dos alimentos, morremos todos. E, no entanto, é algo absolutamente barato no supermercado. E, quando você começa a querer uma comida de qualidade como uma comida orgânica, ela é considerada supercara e vendida como algo muito caro e inacessível. Então, eu queria perguntar para você assim, na sua pesquisa, nesse levantamento, você vai também abordar esses aspectos? Quer dizer, como que entra essa questão, essa ambiguidade toda que existe em torno do ato da comida, nessa distância que existe entre o mundo da cidade, que consome a comida agora nesses rituais, nessa supervalorização, em todos esses processos de colocar a comida lá em cima, mas, ao mesmo tempo, convive com esse horror que é o produtor não ganhar nada e ter toda uma cadeia horrorosa que superexplora o produtor. Então, eu queria... Qual o papel da comunicação nisso? Porque eu assisto muito documentário sobre a agricultura familiar, é o que eu analiso, é o que eu pesquiso. Como trabalhar isso? Eu tenho tudo. Bom, é isso, querida. Acho que eu sou a última. Então, a gente passa agora uma rodada de respostas. e depois a gente vê se tem mais alguém com alguma pergunta. Por favor, Fernanda. Bom, obrigada a todos e todas pelas perguntas. Acho que algumas eu consigo responder agora, outras eu vou ter que pensar muito. Obrigada, Ricardo, novamente, pela mediação, pelos generosos comentários. Eu acho que a pergunta do Marcos, do Lucas e da Raquel se conectam em alguns pontos. Então, eu vou tentar responder junto. Se não for satisfatório, vocês me digam, por favor. Essa coisa do Máximo Boturra, com a gastromotiva, tem também o Alex Atala, um grande chefe, famoso brasileiro. Ele criou uma ONG chamada Instituto Atá. Não por acaso, é uma contração do nome dele. E vários outros chefes midiáticos, eles vinculam a sua profissão, seu trabalho a causas. Como a gente estava falando dessa relação de celebridades com causas mais cedo. Isso também acontece no mundo da culinária e da gastronomia. Acontece com o Masterchef também. E a atuação... Você deu o exemplo da Paola Coracella, que referece a oficinas. Também se mobilizou muito na época das ocupações das escolas. Ela foi nas escolas públicas cozinhar para os estudantes, fazer comida. Isso é um tipo específico. E também tem se mobilizado muito contra a PL do veneno, tem ido à Brasília, acompanhado as votações. Mas acho que a gente tem que analisar, muitas vezes, caso a caso. Em um aspecto, vários desses chefes são afetados por isso. Enfim, se vinculam mesmo a essas causas. Tem um caso muito específico, que eu acho que se relaciona muito com o que eu pretendo estudar nessa pesquisa, que é, por exemplo, o Alex Atala, não sei se vocês já ouviram falar da tribo dos Baniwa, no norte do Brasil. É uma tribo... Nessa tribo, as mulheres produzem e processam uma pimenta que recebe o nome da tribo, que é a pimenta Baniwa. Pois o Alex Atala conheceu essa pimenta. Ele é o mediador. Ele industrializou isso e vende essa pimenta. Isso é muito importante para essa tribo. Eu tenho uma orientanda que está fazendo uma etnografia só nesse espaço. E ela é uma indígena dessa região. Qual é a contrapartida? Qual é a contrapartida? Porque é muito importante para essa população a venda dessa pimenta. Isso é importante para o desenvolvimento local. mas, para além de a gente pensar que eles são apagados, não são apagados, qual é exatamente a contrapartida? Porque o terroir é de quem? É do indígena ou é do Alex Atala? O terroir é do quilombola, é do MST ou é do chefe que está fazendo a mediação? Porque o que a gente tem visto muito via mídia, pelos meios de comunicação, é essa leitura. A palavra terroir, de fato, ela não aparece, mas ela está ali como símbolo dessa produção. Esse momento de produção ele aparece, ele agrega valor ao produto, ele é muito importante. O nome da tribo está ali. Ele vai e coloca o nome dele também na ONG, no Instituto, e vira meio que o embaixador. Ele apresenta o Brasil indígena, o Brasil profundo para o mundo cosmopolita, para o Brasil urbano e até para fora. Não sei, porque a tribo é muito bem organizada, mas isso tinha uma escala muito pequena, muito local. Eles já estavam organizados, mas ele projeta isso, ele amplia isso de uma outra forma. É também o que o Máximo Botorra faz, com a gastromotiva. Tem um documentário sobre ele, sobre como isso surge na Itália e depois é expandido para outros lugares. Sobre essa relação também que a Raquel colocou, falar mais sobre a alteridade, acho que a gente pode falar muito, mas uma coisa muito importante é que você mesma respondeu à pergunta que você fez, é isso, é você se deixar afetar. essa coisa de viajar, de experimentar, é o que muitos de nós fazemos, mas o estranhamento, o etnocentrismo também se coloca, às vezes, nesses espaços. Claro que a gente tem nossas preferências alimentares, a gente não precisa gostar de tudo, mas o se deixar afetar não é só o comer de tudo, é mais um deslocamento, é mais justamente esse entendimento do cosmopolitismo não elitista, que eu acho que, não tem esse nome, mas era isso que o Antony Bourdain fazia, no fim das contas, e fazia de uma forma muito singular, nos programas dele, nos livros dele, nos artigos que ele começou escrevendo, e também no que ele era um grande produtor. E essa produção midiática dele é muito singular, de fato, sobre isso, a esse respeito. Sobre o Euler, sim, foi uma superprovocação. Cadê ele? Nem está aqui, não é? Então, vou falar para você, Denise, depois você conta para ele. Eu realmente acho que é uma coisa super para pensar, e eu vou fazer isso sim. vou pegar toda essa historinha de novo do Triângulo Culinário de Lévi-Strauss e pensar esse deslocamento, entender realmente que a natureza também é a cultura. A natureza só é o que é, porque a gente atribui, Marx já falava isso, então, vamos voltar lá. Denise. Nossa, foram muitas coisas. Eu acho que, assim, uma coisa assim que existe, existe comida no mundo para que ninguém passe fome, mas ainda assim existem pessoas passando fome. Essa discussão do orgânico que você colocou como o barateamento não faz parte de uma desvalorização de um modo de vida rural, eu acho que vai ser importante refletir sobre isso, sim. mas o tipo de incentivo que o agronegócio recebe é muito diferente da agricultura familiar. E o fato dela ser cara tem mais a ver com isso, com política pública sobre isso, do que com os modos de produção. Eu quero ler. Vai sair agora? Ai, que ótimo. Então, assim, o MST é um grande produtor de orgânicos no Brasil, tem uma expertise sobre isso. mesmo, assim, eu acho que tem essa dimensão do afeto e tem a dimensão da política e é tentar ver como é que elas se conectam. Eu sei que muita coisa vai aparecer quando eu for para campo. Então, é isso também. Se deixar afetado é não colocar muito. Eu pretendo fazer uma entrevista, fazer entrevistas longas, numa metodologia do Grant McCracken, que preserva uma sensibilidade etnográfica e aí, ir nessa região, devo começar com o Simão Lau, porque ele é essa pessoa que também conhece muitos produtores locais, então, ele vai ser importante para a formação dessa rede. Já também entrei em contato com outros espaços e acompanhar essas feiras, ouvir esses relatos, trazer esses relatos e aí seguir mesmo o curso do que vai aparecer. Primeiro, começar nessa região rural e depois voltar para a cidade. Embora eu esteja na cidade, eu não acho que eu vá começar pela cidade. Não sei. Mais alguma coisa? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, pergunta, sugestão? Tem todo jeito, não é? Não, não. Eu cozinho. Ponto. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer, a gente procura pesquisar os objetos também que a gente tem alguma afinidade. É, exatamente. Então, eu volto a palavra para a nossa Mestre de Cerimônias, agradecendo muito a atenção de todos e, mais uma vez, da Fernanda. Bom, encerramos aqui as atividades do Colóquio Narrativas do Eu na Literatura e na Comunicação. Gênero, afetos e produção de sentidos. A UERJ, a Unigran Rio, a UFRRJ e a Casa de Ui Barbosa esperam que tenha sido um evento de grande valia para todos os participantes. Agradecemos mais uma vez a FAPERJ pelo apoio e, por fim, agradecemos a participação de palestrantes, dos convidados e do público. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada. Obrigada.